Olá, muito boa tarde pra você acompanhando a Record News em todo o estado de Santa Catarina. Daqui a pouco uma grande partida pra você. O assunto neste domingo, um programa diferente pra você em casa, acompanhando belíssimas imagens aqui da cidade de Brusque, o assunto é a Copa Santa Catarina. Daqui a pouco a gente começa a contar pra você mais uma decisão de uma importante competição fazendo parte do calendário do futebol catarinense. Nesta parceria da Record News com a Associação de Clubes, com a própria Federação Catarinense de Futebol vai mostrar pra você daqui a pouco, e com exclusividade, um jogão de bola. Vale o título, vale uma vaga também na Copa do Brasil do ano que vem na temporada de 2018. Daqui a pouco, direto do Augusto Bauer, na quente cidade de Brusque, um jogo que também promete ser muito quente, muito disputado. De um lado o Brusque, que já foi campeão desta competição em três oportunidades. Do outro, o Tubarão, um time que vive um bom momento depois que subiu para a primeira divisão do campeonato catarinense. A galera tá chegando em grande número aqui no estádio Augusto Bauer. E já já a gente vai mostrar pra você um jogão de bola nessa tarde de domingo. Vamos lá pra baixo, trazendo os destaques, tanto do Brusque, como também do Tubarão, com o nosso Marcelo Nunes. Alô, Marcelo, boa tarde, bem-vindo aqui na Record. Oi, Cleiton, boa tarde. Boa tarde ao amigo ligado na Record News. Uma tarde, como você já falou, de muito calor, que promete muito calor também dentro de campo e, claro, nas arquibancadas. Já que a diretoria do Brusque fez promoção de ingresso, o ingresso pra arquibancada descoberta tá custando só R$ 15,00. Então, promessa de casa cheia aqui no gigantinho das avenidas, como o torcedor do Brusque carinhosamente conhece o estádio Augusto Bauer. O Brusque que aposta nessa combinação jogando aqui no estádio Augusto Bauer, já que em 18 jogos nessa temporada perdeu apenas dois jogos. Então, o Brusque deve partir, sim, pra conseguir um bom resultado nesse jogo de ida da final da Copa Santa Catarina. E, falando em Copa Santa Catarina, o retrospecto do visitante do Atlético, o Tubarão, é muito bom contra o Brusque nesse ano. Nessa Copa Santa Catarina, o time do técnico Vaguinho Dias ainda não foi derrotado para o Brusque. Por isso, acaba apimentando, acaba aquecendo ainda mais esse duelo de daqui a pouco, Cleiton. Legal. Você viu a galera do Tubarão fazendo uma festa, né? A galera que pegou a estrada e veio prestigiar essa grande final. O torcedor do Brusque já comparece em grande número e eu tenho mais uma vez o Renato Semensat. Mais uma decisão nesse calendário da Record News, né, Renato? Boa tarde. Boa tarde, Cleiton. É verdade, hoje é um jogo diferenciado, é decisão, porque não acaba aqui. A decisão tem 180 minutos. Claro que o Brusque tem a obrigação, entre aspas, de vencer, de ir pra cima, de tomar a iniciativa do jogo, de fazer uma vantagem, mas sabe que qualquer resultado negativo compromete muito a conquista da vaga pra Copa do Brasil, que é o grande objetivo de quem participa da Copa Santa Catarina. Sem dúvida alguma, teremos um jogo muito pegado, de marcação muito forte, este é o normal de Brusque e de Tubarão, e já mostraram isso nos dois confrontos que tiveram na Copa Santa Catarina. É verdade, o nosso Renato Semensat trazendo detalhes importantes aí, desse importante torneio que é a Copa Santa Catarina, e você tendo a oportunidade de acompanhar aqui na tela da Record News, todos os detalhes pra você, no bonito estádio Augusto Bauer, estádio que pertence aí ao Carlos Renaud, que está voltando para o calendário do futebol catarinense do ano que vem. É, o Carlos Renaud vem aí, vai disputar a Terceirone. E a galera aí, ó, marcando presença, você acompanhando, aqui na tela da Record News. Torcida independente do Brusque, agora, ó, olha só, embaixo de um calor tremendo, o pessoal fazendo festa, é isso aí, meu amigo, futebol. E você conferindo com exclusividade aqui na tela da Record News, esse importante duelo, por outro ângulo pra você, a torcida independente. Ô, Renato, alguns jogadores aí de fora dessa decisão? Pelo lado do Brusque, a gente não vai ter justamente... Detalhe? Olha aí, galera, pensei que alguém tinha chamada aí. Não temos o Carlos Alberto e também o João Carlos, jogadores importantes, né? É, importantes e da mesma posição, né? Enquanto eu não jogo o João Carlos, joga o Carlos Alberto, foi volante por muito tempo, mas vem atuando no Brusque como lateral direito, tá machucado há bom tempo, isso obriga o técnico Piccoli a fazer uma improvisação, né, Cleiton? O Maurício, que é zagueiro de origem, é quem atua ali pela direita, no lateral, não tem tanta velocidade, não tem o apoio ali pelo lado direito, principalmente com o Maurício, mas quando tem a bola parada, é muito forte com o trio de zagueiros, com o Maurício, o Alisson e o Neguete. Aliás, Cleiton, por falar em bola parada, ela pode ser fundamental hoje aqui, com a balança de falta e escanteio, por quê? O gramado é muito ruim, são vários tipos de grama misturadas, com várias falhas, então o toque de bola fica mais complicado. Camarote improvisado lá, Renato, ó, o camarote improvisado, Renato. Rapaz, isso aí, esse é que é tratamento VIP, né, porque na hora do intervalo dá até para tirar um soninho. É, e aqui tivemos também imagens aéreas aí, né, bonitas imagens aéreas do nosso Dionei Pacheco, com aquela competência de sempre, mostrando detalhes importantes, imagens aéreas aí no Augusto Bal, e aí a galera marcando presença, é boa, né, Renato, a presença do público aqui no Augusto Bal. Ah, hoje vale vaga, né, o torcedor do Brusque conhece muito bem a Copa do Brasil, né, o que é Copa do Brasil, o Brusque quase eliminou o Corinthians, né, foi para os pênaltis e teve o pênalti para eliminar o Corinthians atual campeão brasileiro. Imagens aéreas, né, Renato, que beleza, hein. Belo o trabalho do nosso Dionei Pacheco, né. É verdade. Aliás, drone é uma coisa espetacular, né. É, é verdade. E pelo lado do tubarão, Renato, também tem que ressaltar aí o bonito trabalho que vem fazendo o técnico Vaguinho Dias, conversamos com o Vaguinho Dias aí, conversamos com ele aí, antes do meio-dia, tá confiante, né, é um time que também vem fazendo um trabalho bonito através desse novo modelo de gestão, liderado pelo Luiz Henrique, né. Exato, é um modelo de gestão inovador, né, para o futebol catarinense e brasileiro, e tomara que dê muito certo, acho que o futebol tem que ser cada vez mais profissionalizado, né. Se você for montar um café hoje, você tem que fazer pesquisa, você tem que ser profissional, senão você não vinga no mercado. Agora você imagina futebol, você envolve muito dinheiro, você envolve muita gente, você envolve paixão, a gente mostrou agora há pouco a enfocada torcida do Tubarão, então você tem essa questão do profissionalismo. Tem um profissional de altíssimo nível, que é o Júlio Rondinelli na montagem do time, tem o Jailton e o Zavaí, é um time jovem, eu diria que tecnicamente é melhor, mas eu diria que o Vaguinho Dias tem mais opções para trabalhar do que o técnico Piccolo que chegou depois, que pegou um time já montado, é um time mais estruturado, mas como falei, é mais jovem, isso pode fazer a diferença na decisão. Boa, Renato, Marcelo Nunes, qual a situação aí, Marcelo? Leiton, eu estou por aqui com uma das personagens principais do espetáculo, e olha só que beleza, hein? A bola diferenciada para essa final da Copa Santa Catarina, a mesma bola que foi utilizada na final do estadual desse ano, tem essa cor em dourado destacando aqui, o logo da Federação Catarinense de Futebol, está aqui, daqui a pouco essa douradinha vai entrar em ação no gramado do Augusto Bauer, Leiton. Não, eu não, já vou passar ali para quem entende, né? Não, mas para a tela não, exatamente. Vou passar aqui, já peguei ela com a mão até para evitar correr esse risco aqui, né? É verdade, a gente está vendo muita criança aqui no estádio, né, Renato? Isso é bacana, hein, pessoal trazendo aí para acompanhar o futebol desde pequeno, e aí você está vendo a bandeira, né? Essa bandeira é do Carlos Zenon, né, Marcelo Nunes? Essa bandeira que está aí tremolando, não é não? Ou é do Brusque mesmo? A bandeira do Brusque, ela é a... com três cores, é a do Carlos Zenon, azul, branco e vermelho, né? Exatamente. Isso, o vovô do futebol catarinense, como é apelidado. Que está voltando, inclusive, né? Isso, é um projeto para o Carlos Zenon disputar a terceirona do Campeonato Estadual no ano que vem. Legal, maravilha. Ó, quero registrar que o trio já está entrando ali no gramado, o trio de arbitragem. Daqui a pouco a gente vai escalar o trio de arbitragem juntamente com as equipes também. Mas eu quero fazer o convite para você que está em casa, acompanhando a Record News nesse exato momento. Você tem a oportunidade de interagir também no nosso Facebook. Aí o senhor Ramon Abate, já já vou trazer os dois auxiliares aí. Você pode participar na tela da Record News através do Facebook da Record. Record News SC. Vai lá, interaja. Você, torcedor do Brusque, que não está aqui no estádio, está em casa. Você, torcedor do Brusque, em qualquer lugar do planeta. É uma ferramenta importante que dá a oportunidade de você interagir. E o mesmo acontece com o torcedor do Tubarão. Está aí, ó, na sua tela. É boa presença do Tubarão. Dois ônibus, a informação que a gente tem. Dois ônibus se deslocaram até o estádio Augusto Bauer. Você, de Tubarão, você pode participar também quando o Fugetório agora está sendo disparado nesse exato momento. É clima de decisão na Copa Santa Catarina. Colocida em festa, Fugetório. E o time do Brusque entrando em campo nesse exato momento. A gente percebe ali o Neguete, Aldair, o goleiro Dida. O time que teve o calendário bastante longo nessa temporada de 2017 com a volta da primeira divisão do campeonato estadual. Copa do Brasil, por pouco, não deu para o Brusque. E a criançada agora deixando o gramado. Não tem do que reclamar o Brusque, né, em relação ao calendário esse ano, né, Renato? Sem dúvida alguma, né, jogou competição em nível nacional, como disse, por muito pouco não mudou a história do atual campeão brasileiro. Mas é aquela... você tem que se planejar. O presidente do Brusque, o Danilo Rezini, falava sobre isso. Conversei com ele no final do ano passado e o Brusque tinha como grande objetivo conquistar a vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro para poder alcançar a Série C. Não alcançou a Série C, Cleio, mas jogou dois campeonatos nacionais. Jogou a Série D e jogou a Copa do Brasil. Joga a Copa Santa Catarina e jogou o Campeonato Catarinense. São quatro competições em nível profissional, duas delas em nível nacional. Então, esse é o calendário que qualquer time que não esteja na Série A, B ou C, o máximo que ele pode chegar é esse. E foi onde o Brusque chegou. E você vai tentando, você vai flertando com a Série D, você vai disputando a Série D, você vai ganhando cancha. Daqui a pouco você alcança a Série C e assim vai crescendo. Aliás, Cleio, nós temos um exemplo clássico, perfeito disso em Santa Catarina. Chama-se Chapecoense, que hoje é garantida a única representante catarinense na Série A do Campeonato Brasileiro para 2018. É verdade. O Cleber está dando a informação aqui que é a seguinte. Sete ônibus de Tubarão. Sete ônibus de Tubarão. Olha aí a torcida do Tubarão, ó. Eu falei na torcida? Coisa linda, hein? O azul e branco tomando conta e vibrando com a entrada do time de Tubarão também. Alô, pessoal de Tubarão no sul do estado, audiência maciça aí na tela da Record News. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo a Marildo Jacobi, em Itajaí, acompanhando a nossa programação. O Joey Cardoso também está por aqui. Luiz Sérgio. O Serginha acabou de entrar. Reinaldo Ramos. Obrigado pela audiência, rapaz. Já está bombando o Facebook aqui da Record, hein? Temos também o Cleber Silva, o Rick Sombrio de Souza, o Edinaldo. Temos a participação do Marcelo de Melo Gomes, também está interagindo. É o Marcelo de Melo, está dizendo o seguinte. Vamos, peixe! Tem o Cleiton, Dandoline, Peixão. Ô, lelê, ô, lelê! Zé Martins. Dá-lhe, Brusque! Ô, dá-lhe, dá-lhe? Ah, é no Batalhão Garra Tricolor. Está certo, está dado o recado. Valeu. Zé Martins também está por aqui. É muita gente. Não estou dando conta, hein, Renato? O pessoal está interagindo aqui no Facebook. É muito bacana. Vamos com a execução do hino nacional brasileiro. Em seguida, o hino de Santa Catarina. É decisão, é Copa Santa Catarina na tela da Record. É, eu já fiz. É, eu já fiz. É, eu já fiz. É a janela da Record. Abertura 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 Hino de Santa Catarina Abertura 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 E aí, portanto, o hino de Santa Catarina, vamos escalar as equipes. Primeiramente, o time da casa, o time do técnico Piccoli, é o Bruscão, que já faturou o título em três oportunidades da Copa Santa Catarina. O Brusque, escalado para o jogo da decisão, com o Dinda no gol, camisa número um, dois, Maurício, número três, Alisson, quatro, Capitão Neguete, e meia dúzia, Ronael, cinco, para Eurico, sete, Gustavo Xuxa, oito, Adãozinho, dez, Cheia Dias, no ataque do Bruscão, nove, para Edu, esse arrebentou com o jogo contra o Lages, hein? E onze, Aldair, número onze, Aldair, o Brusque, que não tem o Wilson Júnior, o técnico é Piccoli. Vamos lá, agora com o adversário, o Tubarão, representando aí o Sul do Estado, na decisão da Copa Santa Catarina. O Tubarão com o Gabriel no gol, camisa número um, dois, Marcos Vinícius, número três, Jailton, quatro, Lucas Costa, e meia dúzia para Borges, cinco, Leal, oito, Parrudo, sete, Leandro Canhoto, e onze, Alex Nemitz, sete, para Luan, e nove, para Índio, o técnico, Vaguinho Dias. Arbitragem na tarde de hoje, nesta primeira partida da decisão da Copa Santa Catarina, arbitragem está aí no gramado, Ramon Abate Abel, é da nova geração de árbitros, com Elton Nunes, assistente número um, e o dois é Eli Alves, a ficha técnica escalada. Vamos para o campo de jogo, alô, Marcelo Nunes. Oi, Cleiton, por aqui o técnico Antônio Piccoli, Piccoli, a gente conversou essa semana sobre a questão do equilíbrio, claro que o resultado é importante, o Brusque conseguiu uma vantagem nesse jogo de ida, mas com equilíbrio, com calcela, né? Com equilíbrio, é um grupo que vem crescendo na ideia de jogar, o modelo de jogo ainda não está totalmente inserido, evidentemente vamos ter alguns problemas, mas o que o comandante imagina? Que esse processo de evolução permaneça, ele continue, e que nós tenhamos hoje um grande jogo. Essa é a ideia. Obrigado, técnico Antônio Piccoli, agora vamos conversar com o treinador Vaguinho Dias, do Tubarão, Cleiton. Legal, vou dar uma segurada aqui para você dar aquele pique lá do outro lado, porque eu não quero fazer que você, o que você sobra... Ah, já está aí, é rápido, hein, Marcelo? Ele estava do meu lado aqui já, Cleiton. Quem sabe faz ao vivo. Então, por aqui o técnico Vaguinho Dias. Professor, qual que é o tamanho da responsabilidade que o Tubarão entra em campo hoje, com uma campanha boa e em buscar esse resultado, de repente, um resultado importante logo fora de casa, hein? Nós fomos nessa fase classificatória a melhor equipe em todos os sentidos, então por isso nós ganhamos a responsabilidade de seguirmos em casa. Todos nós estamos conscientes das duas partidas, mas hoje, se nós alcançarmos um resultado bom aqui fora, a decisão em casa e levando para o ano, diante dos nossos torcedores, eu acho que vai nos ajudar demais. Estamos conscientes, principalmente, da qualidade e da responsabilidade do Bruce, que é em casa, mas nós viemos aqui sabendo como jogar. Bom jogo. Obrigado. Está aí o técnico Vaguinho Dias, Cleiton. Ô, Renato, temos um técnico bastante rodado, né, que inclusive foi jogador do Estílio Luz na década de 80, o Vaguinho Dias e o Piccoli, da nova geração, um confronto interessante, né, Renato? Confronto interessante e cada um com discurso diferente. O Piccoli falando em agredir, continuidade de trabalho, chegou há pouco tempo, mas sabendo do jogar em casa o importante, o Vaguinho, ele deu aquela chamada floreada, meu caro Cleiton Ramos, quando ele falou assim, a gente sabe a importância de levar a decisão para casa e sabemos a forma de jogar e precisamos de um bom resultado. Resumindo, ele está dizendo o seguinte, estou muito contente com o empate, vou jogar aqui para não tomar gol. Foi isso que disse o Vaguinho, que tem um histórico como jogador e como treinador no interior de São Paulo, já fez ótimos trabalhos aqui na primeira divisão do futebol catarinense, me lembro com o Inter de Lages, a estreia dele como técnico em Santa Catarina, no Inter de Lages o Vaguinho é um profissional muito competente e que agrega muito ao futebol catarinense. Ótima aquisição do Tubarão, o Piccoli, uma carreira mais jovem como treinador, a gente ainda vai poder ver no dia a dia para analisar. Ô Renato, a Copa Santa Catarina com esse calendário até o final do ano, importante para a preparação aí dos times no início de estadual, né Renato? Interessante, né? Sem dúvida alguma, né? Dá base para os times para iniciar o campeonato estadual, principalmente os times menores que não tem calendário de Série A e B que vão começar mais cedo, né Cleiton? É verdade, serviu ali o árbitro no seu ritual, Ramon Abate Abel, olhou para o relógio, vai começar o clima de decisão, a bola está rolando na Augusto Bauer. É Copa Santa Catarina para você. Vamos contar no dia de hoje o primeiro capítulo dessa história envolvendo dois times que buscam aí o firmamento no calendário do futebol catarinense. Copa Santa Catarina, que vale vaga na Copa do Brasil, na temporada de 2018. De um lado brusco e do outro Tubarão. Serviu na primeira chegada lá do time do Tubarão, mas o goleiro Dida não teve tranquilidade para colocar lá a bola na frente e fazer a defesa, não. Recebeu o Edu, ficou pedindo falta. Ramon Abate mandou o jogo seguir. Índio dominou. Passou a linha divisória do gramado. Chegou por trás o Aldaí. Não deu nada, deu lance normal. Roubou bem o Aldaí. Passou para Gustavo Xuxa. Agora ele deu em cima do Xuxa a falta. Está aí o Xuxa caído no gramado. Chega lá o Leal para conversar com o Ramon Abate. Você revendo o lance novamente aí, ó. O Parrudo cometeu a falta para cima lá do Gustavo Xuxa. Uma pequena conferência lá no campo de ataque a favor do time do Brusque. Jogando com seu uniforme todo branco. Você interagindo, participando. Daqui a pouco vamos dar uma passada na nossa página do Facebook da Record News para relatar a participação da galera. A galera presente aqui no Augusto Power e também acompanhando na tela da Record News e também no nosso Facebook. Dois jogadores ali próximos à bola. Um é o Jean Dias. Cara da bola parada que fez o primeiro gol do Brusque na vitória de 4 a 3. Sobre o Internacional. Ramon está lá. Aquele pequeno agarra-agarra. É o Jean Dias que vai cobrar. Com a perna direita, colocou a bola na área. Tenta afastar a zaga do time do Tubarão. Consegue escanteio. Docedor aplaude aqui no Augusto Power. Ficou pedindo o apoio da galera também o Alisson, zagueirão da equipe do Brusque. Ó, por outro ângulo aí pra você, ó. A bonita imagem do Neguete, juntamente com o Lucas Costa, do Tubarão. E a bola parada, né, nesse gramado ruim, pode ser a grande alternativa pra se chegar o gol. Boa, Renato. Renato Semensati junto com o Marcelo Nunes. Jean Dias vai cobrar escanteio. Pelo lado direito. A bola veio na área. Tentou lá o Aldair de cabeça. Houve mais um desvio. É o segundo consecutivo a favor do time do Brusque. Vai pressionando na bola parada, como bem lembrou o nosso Renato Semensati. De novo Jean Dias. Na quente cidade de Brusque. Jogo que promete ser quente também. Agora vem o fechadinho. Vai ganhando o goleiro. Deu um tapinha, anelo, Gabriel. E não impediu o escanteio. É o terceiro consecutivo nesse começo de jogo. Um verdadeiro bombardeio da equipe do Brusque pra cima do Tubarão. Mais uma vez, Jean Dias. Deu um tapanelo, goleiro, Gabriel. Vai o Aldair de cabeça. Sobra com o Leal, dá chutão pra frente. Afasta lá, dá uma tranquilizada na equipe do Tubarão. Sobrou com o Alex Nemets. Já lançou com o Leandro Canhoto. Bola para Luan. Tenta se livrar da marcação. Afasta a zaga. Era o Gustavo Xuxa. Torcedor aplaude ali a tentativa do Gustavo Xuxa. Afastando a bola, Renato. Pelo contra-ataque. Se o Luan domina essa bola, acaba cara a cara com o goleiro. A bola escapou dele ali no domínio. Não é dando a desculpa, não. Mas com esse gramado, ela quicou. Fica mais difícil fazer o domínio. Mas esse deve ser o jogo. O Brusque em cima e o Tubarão nos contra-ataques pra tentar surpreender. E é o Tubarão que vem com o Alex Nemets. Esse é perigoso, hein? Atleta que já teve aí uma boa atuação na Série B do ano passado. Foi peça importantíssima. No acesso do Tubarão para a primeira divisão no campeonato catarinense desse ano. Marcos Vinícius. Tenta colocá-la na área. Índio vai dominar. Era o Luan, na verdade. Rapaz, chegou com perigo lá o Borges. Era o Borges. Vamos ver novamente no lance aí. Falamos aí no índio. Um índio que caiu nas graças lá da diretoria e da torcida também, né? Da cidade de Tubarão. Bom jogador, jovem. O índio que tem 19 anos vai ser pai, rapaz. É grande índio. Emprestado do Figueirense para o Tubarão. É, jogou um pouco no Figueirense, mas tem aquela história. O Figueirense, primeiro que o Figueirense não vivia um bom momento. E depois é sempre aquela impaciência com o jogador formado em casa, né, Cleiton? E aí o jogador sai e mostra a sua qualidade em outro lugar. Para depois voltar em times que disputam Série A e Série B do Campeonato Brasileiro. Esse deve ser o caminho do índio, que é ótimo jogador. Tem qualidade muito boa em finalização. Claro, precisa adquirir experiência, né? Mas é um jogador que tem recursos, muitos recursos, para ajudar bastante o Tubarão para jogar uma primeira divisão de Campeonato Catarinense também. Cleiton. Diga, Emerson, ou melhor. Emersonado, um abraço para o Emerson de Blumenau. Diga lá, Marcelo Nunes. Grande abraço ao Emerson Luiz, com certeza está ligado com a gente. Ô, Cleiton, o Renato falou aí sobre jogadores jovens. E uma deixa importante é a participação do Atlético Tubarão na Copa São Paulo, né? Em janeiro do ano que vem. É verdade. O belíssimo trabalho que vem fazendo o Luiz Henrique à frente do Tubarão. Deixa eu dar uma passada aqui. Rapaz, audiência grande, hein? Obrigado, galera, pela interatividade no nosso Facebook. Temos o Júlio César, o Rogério Afonso, Marcos Paulo de Carvalho, Daiane Vinotti, Edu Nunes, Tubarão. Sem CNPJ, sem estádio, que maldade. Temos a Tarsiana, Claudinho Nica, também está por aqui. E o Rodrigo Mendes Marques, além do Igor Inácio, o Marcelo das Neves. Abraço à torcida do Peixe, hein, Brusque? Muito obrigado pela audiência, galera. E está aumentando, hein, senhor Renato Semensati, que é muito importante nessa interatividade com a ferramenta chamada Facebook. Claro que a presença maior é do torcedor do Tubarão, mas impressiona, viu? E essa questão do CNPJ, do campo, é a rivalidade de torcedores... Com o Exílio Luz. Do Exílio Luz, eles estão torcendo para o Brusque e tudo mais. Então, essa rivalidade saudável faz muito bem, tanto para o Tubarão como também para o Exílio Luz. Aliás, por falar em Exílio Luz, temos também aí o Lima voltando para o Exílio Luz, disputando o Campeonato Catarinense do ano que vem. O Lima, hein, o interminável Lima. O maior artilheiro da história do Jeque vai voltar a atuar pelo Campeonato Catarinense, Renato. É, mas depois de dois anos parado, é uma contratação de altíssimo risco. Parado, eu digo, de futebol profissional. Uma coisa é jogar o futebol amador e fazer treinamento em casa. A outra coisa é a exigência que se tem hoje física do futebol profissional. Uma contratação de alto risco, com pouca possibilidade de êxito, inclusive. Seis minutos. Tudo igual aqui no Augusto Bauer nessa grande decisão entre Brusque e Tubarão. Vai trabalhando a dupla de zaga. Jailton com a bola e Zavaí. É o capitão, tá com moral, hein? Um dos artilheiros aí do Tubarão, Jailton. E dá competição, né, Cleber? É verdade. Lança lá na frente com o Marcos Vinícius. Sobrou com o Adãozinho. Depois da sequência teve a falta cometida em cima do Jean Dias. Torcedor do Brusque tá pedindo o cartão amarelo. Vamos ver de novo no detalhe aí, ó. Recebeu a bola o Jean Dias. É, foi calçado ali o moço. Somou o tranco do índio que segue reclamando. Aí toma o cartão amarelo do árbitro. Depois se envolve numa falta, toma o outro e reclama. Então fez a falta, fica quietinho. Não vai reclamar com o árbitro, não. Já cobrada a falta aqui com o Neguete. Que veste a jogada lá com o zagueirão Alisson. Tentativa para o Aldair e aí chega tranquilo lá o goleiro Gabriel. O Aldair que tá com aquele rabinho, né, o Marcelo Nunes. Aderiu o rabinho samurai, né? É, pra essa campanha aqui na Copa Santa Catarina, esse vai ser o visual do Aldair, né. Cada time, cada campeonato que ele disputa, ele faz alguma coisa diferente no cabelo, rapaz, ali. Cada um com o seu gosto, né, Cleto? É, tu já pensou se o Túlio também fizesse uma dessa? Porque o Túlio passou em mais de 50 clubes, né. E apareceu até de cabelo azul, né. É. Tem o Tubarão. Tentativa do Alex Nemets. Sai jogando com facilidade ali o Ronael. E jogando bonito, o Edu de cabeça. Vai dominar a bola Jean Dias. Chega o Leal, faz apenas a cobertura. É arremesso para o Tubarão. Oito minutos, Renato. O Tubarão tem a proposta muito clara de não deixar o Brusque jogar, né. Marcação forte. Já quando o Brusque tem a bola, já faz a falta aqui mesmo, no campo de defesa do Brusque, para não deixar partir. Com o tempo, deve começar a aparecer os espaços mais jogados. Por enquanto, tivemos aquela sequência de três escanteios. E só muita pegada. O que era normal, desesperado. Porque, como falei, é decisão. Vale título, vale vaga na Copa do Brasil. Domina no peito. Coloca no chão, Marcos Vinícius. Levou o melhor para cima do Jean Dias e sofreu a falta. Estava ali em cima do lance o Elton Nunes e não pensou duas vezes, marcou a falta. De novo aí para você, ó. Cortou para o lado direito, Marcos Vinícius. E sofreu a falta do Jean Dias, que também foi atingido. Nove minutos é a decisão da Copa Santa Catarina. Mais uma exclusividade na tela da Record News. Agradeço o seu carinho, a sua audiência. Você fazendo da Record News dessa decisão, um grande programa de domingo. E olha, em nome de toda a equipe, audiência maciça aí nas redes sociais, todo mundo comentando. Obrigado, hein, gente? É a certeza que teremos um 2018 com muita cobertura esportiva para você. Aqui tem falta. Leandro Canhoto. Olha o Dida aí para fazer a bola. Saiu firme, recebe o aplauso da galera, já sai jogando rapidamente. Coloca para a Jean Dias. Conseguiu recuperar a bola aqui pelo lado esquerdo. Fez inversão de jogada, tocou para o Daí. Ele na dividida com o Borges, acabou conseguindo o escanteio, olha aí. E lamenta, né? Tipo assim, ó. Rapaz, não consegui dominar a bola. Depois aplaude a tentativa. Olha o torcedor do Brusque aí, a torcida independente na tela da Record News fazendo uma festa. Sentindo o bom momento do time do Brusque. Jean Dias cobra, sempre ele, o cara da bola parada, tanto pelo lado direito como pelo lado esquerdo também. Vai autorizar lá o Ramon Abate Abel. Papel na direita, prefiro colocar agora a cobrança curta. Recebeu Jean Dias, colocou na área, afasta o índio. Dando uma de zagueiro. Alex Nemitz de cabeça. Sobra com o Daí. Coloca a bola no chão, inverte a jogada, buscando lá, espaço pelo lado direito. Era o Edu para dominar a bola, saiu com a bola e tudo. Dez minutos. Chegando a casa dos onze, Renato Semensati. É, a melhor oportunidade foi agora, não chegou a ser uma finalização, mas a jogada rápida. O Dida pegou a bola e já repôs com velocidade. Aqui nas costas do Marcos Vinícius e o Jean está jogando por aqui, com a mesa 10 do Brusque. Jogador muito habilidoso. Acho que é ele o caminho do Brusque para chegar. Mas como eu falei anteriormente, muita disputa até agora, Cleiton. Mas oportunidade clara de gol, até agora nenhuma. Record News, na grande decisão da Copa Santa Catarina. A C-Solitec, há 19 anos, formando profissionais de sucesso. Onze minutos, placar de zero a zero na quente cidade de Brusque. O Brusque que foi o último campeão catarinense do interior, como bem lembrou Renato em outras oportunidades, no ano de 1992. E o Tubarão, Renato, aquele outro Tubarão, evidentemente, foi vice-campeão em 97. Treinado pelo senhor Rui Eustáquio Guimarães, que tinha o Disseleno como grande destaque naquele time do Tubarão. Perdendo o título para o Havaí do Milholy Neto. Mas com o Disseleno naquela grande fase, aí o Rui ou qualquer outro treinador chegava, né? Porque era fácil. Não é Milholy Neto, não. Outro Milholy. Daqui a pouco a gente confirma o nome. Gonzaga. Gonzaga Milholy. Boa, Renato Semensati. Alex Nemets, no meio da fogueira. Não conseguiu colocar a bola, sobra com o Lucas Borges, que prefere começar tudo atrás com o goleiro Gabriel. Tubarão, esse ano, revelou um grande goleiro para o futebol catarinense, o Jandrei, que assumiu a Chapecoense, não saiu mais, hein? Série A do Campeonato Brasileiro, fazendo ótimo campeonato, Jandrei. Começou no Tubarão. Bom campeonato estadual. E tá por lá. Olha a boa jogada da Aldair. Busca espaço para cima do Jailton, capitão. Vai colocar a bola na área, cruzamento com a perna esquerda, deu um tapanelo, Gabriel. Repressão do Brusque, sobrou com o Xuxa. Volta com o Edu fora da área, de novo o Xuxa. Para finalizar com a perna direita, apareceu por lá o Parru, da bola saiu, é escanteio. Tá chegando o Brusque, Renato. É, o Brusque tá tomando conta do jogo, o Tubarão não tá com boa saída de bola, tá tentando a esticada. Os atacantes mais baixos não tão levando vantagem aqui na frente. O Brusque vai pressionando o Tubarão. Quem tá trabalhando até agora é só o Gabriel. Jean Dias vai cobrar escanteio. Ele alvo e zaleu o bandeirinha do ladinho. Jean Dias cobrou. Vai o Jailton, coloca a bola de cabeça. Aí ficou apenas observando ali o Aldair, deixando a bola morrer pela linha de lado. Que arremesso lateral para o Brusque. Copa Santa Catarina, mais uma exclusividade na tela da Record News. Esse ano tivemos o Campeonato Catarinense Basquete. A Série B do estadual, futebol e agora a Copa Santa Catarina. E pode ter certeza, teremos aí um 2018 com muito esporte para você. Dominou o Adãozinho. Colocou para Jean Dias. Liga lá na frente buscando o Edu. Jailton de cabeça afasta. Índio consegue dominar para Alex Nemitz. Índio recua mais atrás. Deixa ter marco os inícios. Revolve para Índio, que vive um bom momento com a camisa do Tubarão. Lançou para Marcos Vinícius. Aperta lá para cima dele o Ronael. Conseguiu Marcos Vinícius. Vem cruzamento. Fraquinho. Foi mal, né? Foi mal foi o Ronael. A bola não saiu e ele parou o lance pedindo saída de bola e deixou em uma boa condição. Errou o cruzamento, Marcos Vinícius. 14 minutos, placar de 0 a 0. Aldair. Lançou para Gustavo Xuxa. Lançou para Edu. Bom momento, vive o Brusque. Caiu, não houve nada. Absolutamente nada. Não tem o que reclamar, Renato. Houve sim. Houve? Houve uma bela interceptação do Jailson. O Jailton fez a leitura do que ia fazer o Edu e travou no momento H. Não me assusta, Renato. É, porque ele ia bater rasteiro cruzado ali, ia complicar a vida do goleiro. Mas o Jailton experiente, Jailton fez a leitura do que ele ia fazer e travou. Mas o Brusque está muito próximo, hein, Cleitão? Só para deixar aí o telespectador bem informado, Renato. Gol do Havaí. Gol do Maicon, hein? Gol do Maicon. Havaí que precisa da vitória para continuar respirando aí na Série A. Maicon, rapaz. Quem diria, hein? Maicon aparecendo no momento certo com a camisa do Leão. A zero vai para cima do Atlético. Vamos de Copa Santa Catarina. A exclusividade é nossa aqui na tela da Record News. Daqui a pouco vamos dar uma passada aí no Facebook para ver a galera que está com a gente aí interagindo, né? Participando nessa tarde quente de domingo. Aliás, o domingo ensolarado praticamente em todo o estado de Santa Catarina. Um lance de novo ali, Renato. Confirmando aquilo que você falou. A boa chegada do Jailton. Cleitão. Diga, Marcelo Nunes. Uma informação sobre o Edu, que ele participou dessa jogada aí. O Edu que chegou do futebol carioca aqui para o Brusque. Atuou por lá na Série B do Campeonato Estadual. Se destacou por aqui. É um dos artilheiros da Copinha, já com sete gols. E tem o contrato renovado até 31 de dezembro do ano que vem com a equipe do Brusque. O Brusque botando fé aí no camisa nova do Edu. Olha a boa chegada do Tubarão. Lindo lance do Edu. Deixou com o Alex Demetis. Bateu por cima do gol. Bonita troca de faces ali da equipe do Tubarão. Chegou com perigo o time da Cidade Azul. Só que não pegou bem na bola lá o Alex Demetis. De novo, Renato. Olha aí, ó. Mas chegou, né? Chegou com bola trabalhada. Pegou de fora da área. Pelo menos ameaça, né? O time do Brusque. Estava ficando muito à vontade no jogo, né? Então, dentro da sua proposta de se defender mais, o Tubarão, quando tiver a bola, tem que ser mais efetivo como foi agora. Ô, meu jovem Marcelo Nunes. E o Wilson Júnior, hein? Vai ficar para o próximo campeonato? Vai, vai ficar sim. Tem contrato com o Brusque até o final do ano que vem também. É uma das apostas aí. Jogador que chegou também com uma boa participação no futebol paulista. Fez uma boa Série B pelo Concórdia. Está sim pronto aí para a disputa do Catarinense da primeira divisão a partir já de janeiro, né? Marcelo Nunes. Em cima do lance, o nosso Marcelinho. Temos aqui o José Antônio Cardoso, Thiago Borges. Grande Record News. Parabenizando o trabalho de toda a equipe. O Valdonira. Menegaro. Igor Inácio. Samuel Alves. Giovanni Júnior. Éder Nunes. Rapaziada acompanhando aí a tela da Record. E aqui tem falta, hein? Olha o Alex Nemets chegou de jeito ali para cima do Jean Dias. Torcedor do Brusque pedindo o cartão amarelo para o Alex Nemets. Vai se recuperando. O Jean Dias tem falta o Brusque. De novo. Acompanhe aí. Ah, rapaz. Amarelo, né? Amarelo. Era o lance para amarelo pela insistência ali na falta, né? É verdade. Já cobrado aí com o Neguete. Um dos mais experientes do time do Brusque. Mas apenas a cobertura lá ao Lucas Costa. Vai começar tudo aqui atrás. O time do Tubarão. Olha aí no detalhe o índio. O índio está conversando com a comissão técnica aí. Lembrando que a Prefeitura de Joinville, todos aos domingos, né? Sempre aos domingos. Todos os domingos. Está convidando você para a prática de atividades ao ar livre na avenida Herman Leper. Das oito da manhã até a uma hora da tarde. Olha o Brusque. Recebeu o Edu. Bom lance. Está pedindo o Daíra. Errou o passe. Deixou a bola passar lá. O Lucas consertou tudo. O zagueiro Jailton. Atividades ao ar livre na avenida Herman Leper. Das oito da manhã até a uma hora da tarde. Participe. Faça atividade esportiva aí. Uma iniciativa da Prefeitura de Joinville. Anote o telefone para você que quer participar. 47, 34, 33, 12, 60. Dezenove minutos e ouço o Renato Semensati. O jogo. O Renato segue com o Brusque buscando mais o ataque. E o Tubarão fechado buscando o contra-ataque. Mas não conseguiu ainda organizar uma jogada. Falta mais a participação do Leandro Canhoto e do próprio Parruto para organizar o time ali no meio campo. E o Brusque tenta na ligação direta. O gramado não permite muito o toque de bola. Chegou mais. Mas também não teve nenhuma grande oportunidade. Teria com o Edu. Mas foi muito bem o Jailton naquela jogada. Leandro Canhoto. Neguete aperta. Dois jogadores para cima do Leandro Canhoto. E aí ele conseguiu sabe o quê? Nada. É apenas o tiro de meta para o goleiro Dida fazer a cobrança. Copa Santa Catarina. Mais uma exclusividade na tela da Record News. Você teve a oportunidade de acompanhar equipes aí que lutam para voltar à primeira divisão. Você acompanhou o acesso do Estílio Luz. O acesso do Concórdia. E agora acompanhando a Copa Santa Catarina com times que participam da primeira divisão do campeonato catarinense. Boa jogada do Xuxa. Afastou o Jailton com a perna esquerda. Está o Xuxa lá valente. Ih, rapaz. Não conseguiu agora dominar a bola. Arremesso lateral para a equipe do Tubarão. Já está por lá o meia dúzia bola. Uma novidade aí no calendário da nossa Record News. E anote aí em 2018 outras modalidades também. Fique ligado. Teremos muito trabalho na temporada do ano que vem. O que é muito bom. Nunca uma emissora do nosso estado valorizou tanto o esporte em várias modalidades como a Record News. Isso é muito importante ressaltar. Por isso, a manifestação maciça aqui da galera acompanhando o nosso trabalho na tela da Record News. Inclusive no Facebook também. Enquanto o jogo está parado, vou dar uma atualizada. Vamos lá, seu Renato Semessati. Dando uma atualizada aí na galera que está participando, está interagindo. Deixa eu ver quem é que está com a gente aí nesse domingo ensolarado. E acompanhando a nossa programação. Acesse você também, Record News SC, em qualquer lugar do planeta. Essa é a importante ferramenta aqui na tela da Record. Leandro Canhoto domina a bola lá. Está parado? Falta do Leandro Canhoto. Impressionante a audiência no Record News no Facebook, hein? Cleber Silva. Mazinho. Corredor aqui de Capivari. Comprou o quê? Bike 9 foi de bike para Brusque. Torcer para o Peixe. Olha só que loucura. Comprou a bicicleta e veio para cá. Anderson Fernandes. Chapecó torcendo pelo Peixão. Marco Antônio Martins está assistindo também. Que é do quadro de arbitragem, né? O coordenador de arbitragem da Federação Catarinense. Obrigado aí pela audiência também. Diga. Ah, lembrando aqui o pessoal. Me lembra muito bem do nosso ponto. Temos também o Carnaval, né? No Grupo RIC. Ou seja, está tudo dominado. É tudo nosso. Recebendo a falta aí do Liel para cima do Jean Dias. Lembrando que o Carnaval será transmitido com exclusividade na tela da RIC TV. Beguete já cobrou a falta. O Liel de cabeça afastou. Não era o Liel, não. Era o Marcos Vinícius. Sobra com o zagueirão Jailton. Matou no peito, colocou no chão. Eurico. Abre com o Xuxa. Recomeça aqui atrás o time do Brusque com o Alisson. Alisson para Neguete. É o capitão do time. Neguete de trinta e poucos e tantos anos, né, Marcelo Nunes? Por aí, Cleiton. Vou até confirmar a idade dele certinho. Mas é um cara experiente. Eu sei que ele é o irmão mais novo, né? Ele é o caçulinho da família. Ah, então não bateu trinta, não? É, eu acho que deve estar na casa dos vinte e sete, vinte e oito. Apesar desse tamanho todo aí. Mas é vinte e sete, vinte e oito. O Rogério é quem puxava a orelha, né? O Rogério é o irmão mais velho. Certo, certo. Ele não dá uma de Benson, não, né? Porque o Benson... O Benson nunca saía da casa dos trinta e quatro. Trinta e quatro? Trinta e quatro e meio, né? Voltava o trinta e quatro. E aí ficava trinta e quatro anos e trinta e quatro. De segunda a sexta, na tela da Record News, você acompanha, três horas da tarde, o BG News. A apresentação do meu grande amigo Henrique Zanotto. Marcos Vinícius recebe, vai colocar a bola na área. Tentativa do Luan, corre lá para consertar a jogada. Mas o Gustavo Xuxa foi mais rápido que ele, fez apenas a cobertura, deixou a bola morrer pela linha de lado. Às dezenove horas tem o giro policial com Roberto Salum. E às dez horas da noite, o Jornal do Continente está sendo apresentado de forma momentânea pelo Alexandre Mendonça, com a competência aí de sempre, né? Dino Montes está apresentando o Balanço Geral na RIC TV. Luan dominou. Conseguiu espaço, pediu falta, o hábito não deu. Sobra com o Neguete. Coloca no meio para a Aldair. Aí sim, ele deu falta do Liel. Está caído ali o Aldair. O hábito está levantando lá o dedinho, pensei que era cartão amarelo a longa distância. Está parando o jogo para a hidratação. Hidratação, Cleitão. A parada técnica, é? E tem que ter, né, Marcelo Nunes? Tem, tem que ter sim. Temperatura passando dos 30 graus aqui embaixo do campo, o pessoal tem que se hidratar, porque senão fica realmente difícil. Isso vale para o repórter também, viu? Ah, mas com certeza, estou esperando uma sobrinha aqui, já vamos se grudar numa água aqui. Maravilha. Enquanto isso, eu vou aqui na nossa parada do Facebook, interagindo com a galera, você vendo aí os jogadores tomando aquela água e também recebendo orientações do técnico. Nesse caso, do técnico Vaguinho Dias e aí o Piccoli, ó, o técnico Dobruski. Interaja, participe, Record News SC. Você ligado aí, sempre na tela da Record, nas transmissões aqui na nossa programação. João Gustavo Ramos, vamos Tubarão, manda um salve aí para a galera, valeu Record News, valeu meu querido. Ricardo dos Santos Cardoso, Arthur Ceia Real do Lima, Fernando Ângelo, vamos Peixe. Ricardo dos Santos Cardoso, está na hora do gol. É o pessoal que participa e interage aí na nossa programação no Facebook, na tela da Record News. Cleiton, uma informação sobre o Brusque nessa temporada. O Brusque vive um bom momento, a gente sabe, com várias competições aí disputadas. O torcedor teve um problema esse ano que não conseguia comprar a camisa do Brusque, né? O fornecedor de São Paulo que estava fazendo uniforme, aí passou por vários jogos importantes e não conseguia comprar a camisa do Brusque. A diretoria agiu rápido, conseguiu negociar aí com outro fornecedor, fornecedor que inclusive faz os uniformes da Chapecoense e do Havaí. E a promessa, né, da diretoria do Brusque, que deve oficializar esse acordo nos próximos dias, é que agora o torcedor do Brusque já consiga comprar a sua camisa nova aí já de um novo fornecedor, até para o Natal já, né? Não vai mais ter esse problema, viu? É, é um bom presente. Um bom presente, né? Segundo informações, R$135,00 a camisa, hein, Marcelo? Isso, exatamente. Entre R$135,00 e R$149,00. O anúncio oficial deve ser feito após o dia 2, até porque o Brusque ainda tem contrato em vigor com essa empresa paulista, né? O Brusque acabou acertando aí com a mesma fornecedora, uma marca inglesa, que faz também as camisas da Chapecoense e do Havaí. Um abraço para o Igor, também está acompanhando aí pelo Facebook, está lá no Rio Grande do Sul. Marcelo das Neves, Elô Campos Alves, Borges o melhor, eu acho que é parente, hein? Eu acho que não, pelo recado tenho certeza. Real Tubarão Futebol Clube, vamos Tubarão! O Edson Vitor, Lima Brasil, peixe é peixe, paixão igual é peixe. Tá certo. Vamos lá, jogo recomeça. 27 minutos do primeiro tempo, tudo igual 0 a 0 nessa grande decisão da Copa Santa Catarina. Aqui tem o Índio lançando lá para o Luan. Apareceu o Ronael de cabeça, sobra com o Leandro Canhoto. Inverte a jogada. Dominou o Luan. Recebeu o Borges. Volta para o Luan. Liel. Jandias aperta na marcação, deixa com Lucas Costa. Tenta colocar no meio para ninguém, passou por todo mundo, passou pelo Neguete, passou também pelo Indy. Fica fácil aqui para o goleiro Dida sair jogando. Com pressa já colocou para o Ronael. Edu, dominou no peito. Perdeu a bola, sobra com o Liel. Liga lá na frente, está impedido. Leandro Canhoto na bandeirinha já tinha levantado ali o Elialves. Na verdade esse é o Elton Nunes. É o 1. Elialves está lá do outro lado, assistente número 2. 28 minutos, Renato. 28 minutos. Vamos ver agora como é que recomeça o jogo. O Vaguinho deve ter ajustado ali. Principalmente a dupla de volantes ali, o Parrudo e o Liel, que não estão conseguindo sair jogando. Por isso, não tem volume ofensivo o Tubarão. Claro que o gramado, como eu falei, prejudica, né? Não dá para tocar muito a bola. E o Brusque não tem mais aquele ímpeto dos minutos iniciais, daquela sequência de escanteio. Então, neste momento, a forma do que o jogo se desenvolve, agrada muito mais a equipe do Tubarão. E esse lance agora era para amarelo para o Neguete também. Boa jogada do Alex Demitz, hein? Buscou espaço, olha aí de novo no detalhe para você. Se livrou da marcação do Jean Dias. E aí o Neguete acabou. Cadê a bola? Que bola que o Neguete foi? Chegando. Bola chamada Canela, pode ser? É, é por aí. 29, já cobrada a falta. Marcos Inícius. Foi meter uma chapa ali para cima do Jean. Jean colocou a bola pela linha de lado. Já cobrada a remesso. Recebeu lá o Marcos Inícius. Foi fazer o cruzamento. Saiu com bola e tudo, fez apenas a cobertura. O Jean Dias. O bandeira ia dar escanteio e mudou, né? Rapidamente, né? E aí depois a torcida aplaudiu. É isso aí! O Vaguinho Inícius pediu escanteio aqui e o torcedor do Brusque aplaudiu, claro. Marcelo Nunes trazendo todos os detalhes aí lá embaixo no campo de jogo. Opa! O pessoal aqui está empolgado, hein, Renato? A gente está no meio da galera. Os pessoal de casa vão ver aí. Tempo e tem o pessoal do Gogó avantajado. O Gogó avantajado, o Gogó afinado. Olha a jogada que fez o Jean Dias. Colocou para o Daí. Bom momento para o time do Brusque. O Luan está pedindo, levou a melhora daí. Fez o cruzamento, bateu no Jailton, voltou, marca os inícios, afasta. Liga lá na frente com o Índio. Matou no peito, colocou para o Alex Demets. Devolveu para o Índio. O Luan está pedindo, foi da jogada individual o Índio. E aí, esbarrou com o Neguete e o Juizão falou nada. Não, aí está de brincadeira, né? Essa é falta. Neguete vai lá no meio do jogador. Aí não. É muito bom o Almira bate a Bel, mas ele está exagerando aí, não deixa a seguir, né? Domingo que vem o nosso encontro acontece na cidade de Tubarão, hein? E a audiência que estamos tendo aqui, a gente com certeza vai ter lá. Obrigado, galera, pelo carinho. Record News levando para você muito esporte nesse calendário aí de 2017. Um ano de muito trabalho, de muitas viagens e muito reconhecimento da galera. Valeu. Índio. Boa jogada do Índio. Deu um chega para lá, inverteu com o Luan. Pode bater com a perna direita, colocou no chão. Uma jogadaça dessa para uma finalização que não foi das melhores. Gustavo Xuxa, responde a altura. Sobra com o Luan. Bom jogador, hein? Se livrou do primeiro. Abriu para quem? Para ninguém. Estava pedindo o Marcos Vinicius sozinho aqui do lado direito. Agradece o goleiro Dida. Renato Semessat, 32, Renato. O jogo tem muita pegada, muita marcação, muita força no meio, mas falta a participação dos meias, né, Cleiton? Eu já falei, tanto na equipe do Tubarão, né, do Parru, do Leandro Canhoto. Leandro Canhoto sumidaço no jogo até agora, né? Bola chegando sempre esticada para o Índio e também para o Luan. E da mesma forma o Xuxa e o Jean Dias, né? Pela equipe do Brusque. Também a participação do Adãozinho, que é um jogador que ajuda também na criação. Então, esses jogadores estão participando pouco, né? A bola pouco passa no meio-campo, é muita ligação direta. Quem está sofrendo com isso são os atacantes. É, e você viu ali a turma do Alambrado. Aqui a gente tem a turma do Camarote. E tem a turma do Alambrado também, que não acompanha aí na arquibancada. Prefere ficar ali na Alambrado acompanhando de perto aí esse jogo. Cleiton. Diga, Marcelo. Vamos saber por que esses times estão suando tanto a camisa para chegar na Copa do Brasil. A CBF aumentou a premiação para a Copa do Brasil do ano que vem. Só para a primeira fase, os clubes vão faturar 480 mil reais. As equipes que avançarem às quartas levam 4 milhões de reais. Às semifinais, 8 milhões. O vice-campeão fatura 20 e o campeão, Cleiton, faturamento recorde para a próxima temporada na Copa do Brasil, 50 milhões de reais. É um belo reforço no caixa, hein? Nossa. Vai lá, Cleiton. Lá vem o time do Tubarão. Vem com o Alex Nemitz. Ele sofreu a falta e a falta é perigosa. Amarelado o Neguete. Está sentindo ali o Alex Nemitz. Recebeu a bola em alta velocidade. Invadia a grande área. E foi derrubado. Olha de novo para você, ó. É, o Neguete está bravo com o Xuxa, que deu esse passe aí no meio e ele não tinha o que fazer. E ele deu na canela. Esse é o popular na canela, né, Cleiton? Não é para menos que ficou sentindo tanto aí. Amarelado o Neguete, o capitão da equipe. A falta é de longe. Para quem pega bem da bola ali é um bom momento, mas é de muito longe. Ali tem que ser aquele chute forte, hein, Renato? É. Só que se ela quicar antes de chegar no goleiro, naquela situação ali do gramado, complica, né? 34 minutos, placar de 0 a 0 aqui no Augusto Bal e na quente cidade de Brusque. Temos ali uma conferência para saber quem bate na bola. Temos o Leandro Canhoto, temos o Alex Nemitz. O Liel também estava no lance e acabou saindo. Está mais ali para o Leandro Canhoto juntamente com o Alex Nemitz. Na Série B do ano passado, ele fez aí alguns gols, cobrando falta o Alex Nemitz. Ele, Leandro Canhoto, vai autorizar o Ramon Abate Abel. O goleiro Dida está ligado no lance. Foi para o Alex Nemitz, bateu na barreira e voltou. Sobrou com o Leandro Canhoto. A bola bate na barreira e evita o escanteio, o goleiro Dida. Na barreira ela bateu na bola no jogador do Tubarão, né? Edu, tem pressa. Liga lá na frente, qual daí? Afastou o zagueiro Jailton. Record News na decisão da Copa Santa Catarina. A C-Solitec, há 19 anos formando profissionais de sucesso. Vem chegando o Brusque. Adãozinho. Sobrou com o Jean Dias, bom lance da equipe do Brusque. Bateu, defende o goleiro Gabriel. Talvez oportunidade mais clara de gol, hein, Renato? O Jean Dias recebeu dentro da área e fez a defesa do goleirão. Melhor oportunidade. Poderia ter tocado aqui na esquerda o Jean para o Aldair. Mas fez a jogada certa, cortou o zagueiro. Só falhou na finalização. Pegou mal na bola, facilitou. Se ele bate em curva como pretendia, buscando o ângulo. O Aldair está aberto aqui embaixo. Ele faz a jogada. O Aldair estava impedido, né? Ele fez certinho a jogada, mas pecou na finalização. Você tem razão. Foi a melhor jogada até agora, a melhor oportunidade de gol. Você vendo novamente aí na tela da Record News a finalização do Jean Dias. E agora vai vir amarelo aí para Marcos Vinícius. Acabou pegando de jeito lá o atleta da equipe do Brusque. E é o Jean Dias. Bem aplicado também. Vem por trás, faz a falta dura. Não é mato contra-ataque. Amarelo para ele. Um a um e amarelo. O jogo começa a ficar tenso aí. Quente literalmente. Já estava quente com alta temperatura. Mais quente ainda no gramado. 36 minutos. Decisão da Copa Santa Catarina. Torcida deu uma amenizada aí nas arquibancadas. Tanto a torcida do Tubarão como também Independente. Porque quando o sol bate ali na nuca, Fê, não tem água que resista, né? Tem que deixar um pouquinho de gás aí para ajudar os times na reta final. Aqui tem o Neguete. Lançou lá na frente. Recebeu o Gustavo Xuxa. Olhou para pensar em quem tocar. Foi na jogada individual. Melhor para o Luan. Sobra com o Xuxa. Maurício agradece. Fica pedindo o aplauso da galera. Ele que vai cobrar o remesso lateral. Lembrando que o Brusque não está contando com os experientes João Carlos e o Carlos Alberto. Maurício. Colocou lá na área a tentativa do Edu. Por pouco não chegou na Odaí. Jailto afastou. Começa aqui atrás com o Experiente Neguete. O capitão da equipe do Brusque. O Cleiton. Liga, Marcelo. O Brusque tem a baixa também do Mineiro, né? Machucou naquele jogo contra o Internacional de Laje. O jogador volante que tinha recém voltado, né? De uma lesão no joelho, acabou se machucando. E a previsão é que fique fora dos gramados por pelo menos mais seis meses. Uma mudança que aconteceu ainda no primeiro tempo, né? Exatamente, exatamente. Se manda o Ronael. Deixou com o Jean Dias. Estou pedindo falta o Ronael na dividida ali com o Nemitz. Não foi nada. Começa aqui atrás com o Neguete. As emoções da Copa Santa Catarina marcando presença no calendário da Record News. Eurico. Abriu com o Maurício. Toca para o Neguete. Rola para o Zagueiro Alisson. O Ronael. Adãozinho. A bola foi para ele, mas antes apareceu ali um intruso do Índio. Bateu nele e foi pela linha de lados. Olha aí o Ronael no detalhe para você. 38 minutos, 0 a 0 para cá. Olha o daí. Jailto afasta. E o jogo fica feio, Renato Semensato. É, porque o gramado também não permite, né? O toque de bola prejudica o desempenho dos dois times. Aí você tenta a bola esticada, fica fácil para o zagueiro. Esse tipo de bola não adianta. Olha o Edu, recebeu o Gendias. Pode marcar, está lá dentro. Não entrou na trave. Que jogada. Já estava impedido, não valia nada. Ele e Alves já tinham levantado a bandeirinha. Mas Renato, olha, já tinha perdido o gol também. De novo no detalhe. Confira aí com a gente. É, ele contou com a sorte, né? Porque ele foi fazer o passe e tabelou. Agora, a condição era legal. Mesma linha. Para mim, mesma linha. Olha. Talvez um pouquinho adiantado. Um pouquinho de nada, assim. Milimetricamente. Olha, eu vou absorver o bandeira. Porque olhando a repetição está difícil. Vou absorver o bandeira no lance. Mas é para a felicidade dele o gol não saiu. Daqui a pouco a gente vai dar uma passada aí no Facebook para registrar a galera. Audiência maciça aí na tela da Record. Olha o daí. Lançou para a Gendias. Estava pedindo o Gustavo Xuxa. Edu também. Afastou o Marcos Inícius. Conserta tudo. Sobra com o Liel. No meio de dois jogadores. E aí sofrou a falta. Falta do Gustavo Xuxa para cima do Liel. Dá uma passada daqui a pouco na página do Facebook. Girando para a casa dos 40 minutos. Desplacar de 0 a 0. Decisão da Copa Santa Catarina. Olha lá o Borges na esquerda. Lucas Costa. Um abraço para a galera de Tubarão acompanhando em peso aqui a nossa programação. Era para a Índio. O Ronael de cabeça tirou. Vai com o Marcos Inícius o time do Tubarão e o Pass. Vamos lá. Registrando aí a participação da galera. Temos aqui a Francine Flor Correia. Um pouquinho, um pouquinho está dizendo ela aqui em relação ao impedimento. Alô, Gustavo. Aquele abraço. Vanessa Farias. Igor Inácio também está por aqui. Grosamento do Marcos Inícius. Passou por todo mundo e morreu lá pelo outro lado. Continuamos por aqui. O torcedor do Tubarão está dizendo que estava impedido demais. Que estava muito à frente. Será? Chamando a gente cego aqui. Opa. Faz parte de forma democrática. Temos o Marcelo de Melo Gomes. Semana que vem vamos golear. É o jogo da volta. É o torcedor da interatividade do Facebook. Você imagina o ambiente em Tubarão. O torcedor do Tubarão já tem comparecido em bom número. Imagina a final, principalmente, o Tubarão levar um bom resultado aqui. Esse 0x0 para o Tubarão. Ótimo resultado. Joga por uma vitória simples em casa. Com certeza o torcedor do Tubarão vai marcar presença lá. E o do Brusque também, né? Que deve pegar a estrada e acompanhar esse jogo. Aqui tem o Gendia chegando. Pelo lado esquerdo. Fez o cruzamento. O Paredo. Edu por pouco não chegou nela. Se lamenta, se lamenta, se lamenta e muito o Edu. Mas o torcedor gostou e teve desvio. De novo, acompanha aí. Fez o cruzamento. Por pouco não chegou lá o Edu. Houve um desvio. Tem escanteio. É para o time do Brusque. 41 minutos. É a decisão. Mudou de cobrador, hein? Gustavo Xuxa agora vai cobrar por lá. E o Brusque, pela pressão que está fazendo e pelas oportunidades, já merece o primeiro gol. Gustavo Xuxa vai colocar a bola na área. Tem a garra, a garra lá do Neguete com o Lucas Costa. Deu um tapinha nela o goleiro Gabriel. Trabalhou bastante o Gabriel nesse primeiro tempo do Tubarão, hein, Renato? Trabalhou bastante e trabalhou bem. Principalmente nas saídas de gol. Você vê muito goleiro deficiente em saída de gol. Ele não tem medo de sair, não. Ele sai socando a bola, não segura, sai socando. Mas é um... Vem fazendo até agora uma partida importante. Olha o daí. Ih, não sei não, hein? Filho de meta agora, não sei não. Fiquei na dúvida ali. Lembrando que todos os domingos você está convidado a participar de atividades ao ar livre na Avenida Herman Leper das oito da manhã até uma hora da tarde, em Joinville. Um recado aí da Prefeitura de Joinville. Informações no telefone 47, que é o código 34331260. Participe! 42, virando para a casa dos 43. Um abraço para Diógenes Antunes Júnior, João Batista, Bernardina Souza, temos também o Fernando Escube, Aline Serjão, Matheus Theo, Rubio Araújo também está por aqui dizendo vamos peixe. Muita gente não fez, hein, Renato? A galera está aqui, está aí, ó. David Souza Vidal, Cléber Silva, continua por aqui também. Obrigado, galera. Acesse e interaja. Record News SC, a página do Facebook, você acompanhando em qualquer lugar do planeta. Mais uma importante ferramenta que colocamos aí à sua disposição. 43 minutos, placar de 0 a 0, Tubarão em Brusque, Brusque e Tubarão. É apenas o primeiro jogo, domingo que vem tem mais. Aí vamos estar no estádio do Tubarão. O Domingos e Silveira Gonzalez. Ou pelo menos o estádio que o Tubarão vem mandando os jogos. Vai lá de cabeça o Edu. Apareceu lá o Luan. Aldair tenta dominar a bola. No meio de dois jogadores. Caiu, não houve nada. Sobra com Liel. Liel tocou para o Endro Canhoto, que errou o passe. E aí houve a falta para cima do Borges. Está caído. 44, Renato Semensati. Emoções aí para o segundo tempo. Muito trabalho aí para os dois técnicos, né? É, tem bastante coisa para corrigir. O Vaguinho vai ter que melhorar aí essa transição do seu time, porque nos últimos 10 minutos, o goleiro do Brusque diz, atenção, assistindo o jogo, corrigir a defesa também. E o Piccoli do outro lado, não tem tanta coisa para ajustar, mas tem que caprichar na finalização do time do Brusque. As oportunidades passaram a ser criadas. Bola na área. Rapaz, essa aí vem venenosa, hein? Essa aí o torcedor de que é isso? O goleiro Dida pensou, vou ou não vou? Vou ou não vou? Vou ou não vou? Não vou. Mas o que eu fiz? Olha aí de novo na tentativa do... do Marcos Vinícius. Mais uma vez para você, vou ou não vou? Vou ou não vou? Não vou? Opa, será que vou? Ei, Renato? Queda feia ali agora. Jailton. Zagueirão. Está lá o Edu para dar uma... ajuda para o rival em campo. Dois minutos. Dois minutos. É isso aí, dois minutos. Confirma o nosso Marcelo Nunes, Renato Semensati nos comentários, a equipe marcando presença. Mais de 30 profissionais envolvidos aqui no Augusto Bauer. Temos o pessoal de retaguarda também na Record News. Vamos usar 47. Olha o daí. Bom lance. Está pedindo o Edu. Abriu com o Gustavo Xuxa. Vem cruzamento na área. Apareceu o Borges. Não, não era o Borges, não. Lucas Costa. Lucas Costa fechando o paredão lá pelo lado. Direito de ataque do time do Brusque. A gente vê a dificuldade do Eli Alves, o árbitro, o assistente número 2, colocando a mão lá, porque o sol está atrapalhando também. Tem que dar o desconto para ele naquele lance do impedimento. Não, mas ele acertou naquele lance. Acertou, né? Tive a impressão que não estava, mas olhando a imagem está um pouquinho adiantado o impedimento acontecer. Vamos a 47 aqui no Augusto Bauer. Daqui a pouco o intervalo. E vamos analisar junto com o Renato Semensat e as informações do Marcelo Nunes esse primeiro tempo onde a rede não balançou. Girando para a casa dos 46. Índio. Não houve nada. Roubou a bola legal agora o Jean Dias. Sobra com o Aldair. Torcedor fica pedindo. Toca logo. Adãozinho. Inverteu para o Gustavo Xuxa. Pode bater com a perna esquerda. Soltou a bomba. Bateu e voltou. Bateu no Luanzinho. Aí o índio foi dominar a bola. Sofreu a falta no campo de defesa do Tubarão. De novo no detalhe para você. Índio de cabeça. Sofreu a falta da Adãozinho. Está caído lá o índio. Está sentindo, hein, Marcelão? Está sentindo, sentindo, sim. Quase 47. Já vai somando vários fatores. E vai acabar no 0x0 mesmo no primeiro tempo. Começou muito pegado, depois os passos foram aparecendo e o Brusque teve duas ótimas oportunidades para marcar. Lembrando, Renato, que fizemos aqui o jogo entre Brusque e Internacional, tivemos apenas um gol no primeiro tempo. No segundo tempo, tivemos... Quatro gols. Depois, seis gols. Seis gols no segundo tempo. Quatro a três para o Brusque. Em cima do Tubarão, o índio está saindo aqui. Vai ser atendido fora do gramado. Você vê o zagueirão Jailton. Ex-Havaí, para falar em Havaí. Gol do Maicon. Havaí vencendo lá por 1x0 pela Série A. Quando termina o primeiro tempo aqui, pela Copa Santa Catarina. A rede não balançou. A galera continua fazendo festa nas arquibancadas. Tanto o torcedor do Brusque, como também o Tubarão. E lá no campo de jogo, temos o nosso Marcelo Nunes. Está por aqui o Marcos Diniz, os laterais da equipe do Tubarão. Marcos, o jogo pegado, o jogo difícil, bem com cara de final, né? Sim, está um bom jogo, né? Acho que as duas equipes evoluíram muito, tanto o Brusque quanto o Tubarão. Mas é nos detalhes que vai sair o campeão, né? Então é cuidar dos mínimos detalhes e, se Deus quiser, a gente fazer um bom segundo tempo aí para levar essa decisão lá para dentro de casa. Está certo. Está aí, Marcos. Vamos no pulinho ouvir aqui o Aldair. Cleiton está chegando por aqui. Está aqui o Aldair. Está aqui. Aldair, jogo disputado, hein? Bem com cara de final nesse primeiro tempo, né? E com calor, eu imagino que dentro de campo fica ainda mais intenso, né, cara? Muito quente. Como eu falei no começo ali, a gente tem que ter sabedoria para trabalhar a bola, né? Para não se desgastar tanto, porque tem mais o segundo tempo, né? Então, como você falou, o jogo muito disputado, o clima de final mesmo. Agora a gente vai estar jogando a favor do vento. Acho que é uma posição melhor para nós. Ter a tranquilidade, trabalhar bem a bola e finalizar. Acho que está faltando a gente ter um pouco mais de posse de bola na equipe da zaga deles ali na frente. Mas vamos conversar, ver o que o professor pica no tempo a falar para a gente entrar no segundo tempo e sair com a vitória. Está certo. Então, obrigado, Aldair. Essa palavra dele, né, Cleiton? Faltou o Brusque chutar, faltou o Brusque para o ataque. Legal. Marcelo Nunes. Valeu, Marcelo. Registrando os dois aí. Coisa linda. Aldair e também Marcos Vinícius. E a gente vai para um rápido intervalo comercial. Aqui de fundo musical no estádio, rolando Tina Turner. Boa seleção musical, hein? Tina Turner. Simple the best. Exatamente, a música preferida do Ayrton Senna. E combina muito bem. Dixi de passagem com, na minha opinião, o melhor de todos os tempos. A gente vai para o intervalo com as belíssimas imagens. Imagens do Dionei Pacheco. Imagens aéreas. Recuperadas agora há pouco antes da bola rolar aqui do estádio, Augusto Bauer. Record News, da decisão da Copa Santa Catarina. De volta aqui na tela da Record News, decisão da Copa Santa Catarina. É apenas o primeiro jogo entre Brusque e Tubarão. Nesse primeiro tempo, a rede não balançou. Você está vendo aí a bandeira tremulando aqui no Augusto Bauer. Na verdade, essa bandeira pertence ao Carlos Renaud. Já que o estádio é do Carlos Renaud. Que no ano que vem vai voltar para o cenário profissional do futebol catarinense. Pela Série C do nosso estádio. Boa sorte para o Carlos Renaud. Time de muita tradição do futebol catarinense. Bicampeão catarinense. Em 1950 e também em 1953. Renato Semessati, analise com a gente esse intervalo aí. Ou aqui no intervalo, esse 0x0. Onde a gente pensou que o jogo ia começar com alguns gols. Com o Brusque pressionando. Mas terminou o primeiro tempo do jeito que iniciou, Renato. Tudo absolutamente dentro do previsto. Time da casa buscando resultado. Sabendo que é fundamental vencer aqui. Mesmo que seja por um placar mínimo para levar vantagem para o Tubarão. E a gente vai ver nos melhores momentos. A maior presença do Brusque dentro da área do Tubarão. Dentro do campo defensivo do Tubarão. Que veio mudando um pouquinho aquilo que fez todo o campeonato. Sempre foi um time muito ofensivo. Hoje, sabendo da importância de levar um ponto para casa. De levar um empate. E de decidir em casa por uma vitória simples. Se fechou e passou a explorar os contra-ataques. E por isso a gente vai ver o Brusque mais presente nos melhores momentos. Aí aos 23 com o Jean Dias. Errou na finalização. Mas teve a chance. Muito boa chance. Aí ele de novo. É o principal jogador do Brusque. Foi nesse primeiro tempo. Camisa 10 Jean Dias. Tá aí ele de novo fazendo a jogada. Faz o cruzamento. O Edu acho que não esperava a furada do... Do zagueiro da equipe... Do Tubarão. O Jailton. E por isso que não chegou na bola. O Tubarão tentou responder. Se acerta o que queria. Seria espetacular. Acho que foi o índio na jogada. Então a gente viu que o Brusque teve a bola. Teve a bola. Tentou pressionar. Mas oportunidade. Oportunidade mesmo. Clara de gol. Teve no pé do Jean Dias. E de outro lado. O Tubarão apostando nos contra-ataques. Mas gostando muito do empate. Zero a zero. Não conseguiu chegar com muito perigo ao gol do Dida. Foi melhor o primeiro tempo ou aquele espetinho de... 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 Não vou falar de gato. Mas aquele espetinho de carne que a menina passou agora há pouco ali, Renato. Próximo às 18 horas, meu caro. Ainda dá para dizer que os melhores momentos foram melhores. Agora, a partir das 19 eu já começo a mudar de ideia. É verdade. Nosso Renato Semensat analisando aí esse primeiro tempo. Onde a rede não balançou. Você está vendo a galera marcando presença. Torcedor do Brusque. Aqui no Augusto Bauer. Vamos para mais um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco voltamos em definitivo. Para comandarmos o segundo tempo de Brusque e Tubarão. É decisão da Copa Santa Catarina. E você sabe, Copa Santa Catarina é na tela da Record News. Legal. Estamos de volta aqui no Augusto Bauer. Com a galera aí marcando presença. Final da Copa Santa Catarina. Apenas o primeiro jogo. Zero para o Brusque e zero também para o Tubarão. Renato, a nossa produção preparou o lance mais discutido nesse primeiro tempo. O lance. O lance, né Renato? Aquele impedimento do ataque do Brusque. A gente vai colocar agora. Olha aí Renato. O Jean Dias aqui. No canto esquerdo do monitor aqui. O moço de branco. Dá para cravar. Pelo menos o tronco à frente. Isso. Pelo menos o tronco do Jean Dias à frente. E aí foi bem leal, né? Foi muito bem o bandeira. Não entrou, né? Não entrou, não. Não acabou dando maiores desdobramentos. Porque eles finalizaram na trave. Mas aí o bandeira é o Eli Galvez, né? Isso. Eli Alves. Quando acerta a gente tem que dar o crédito também. Foi muito bem no lance o Eli Alves. Impedimento, como a gente gosta de dizer. Impedimento de televisão. Mas ele foi preciso ali. Mesmo com o sol contrário. Ele está tendo dificuldade para trabalhar daquele lado. Ele conseguiu acertar no lance importantíssimo. Então, repito, não terminou em gol. Mas se tivesse terminado em gol, ia dar polêmica. Legal. Renato Semezade analisando aí com a gente. Esse possível impedimento que não aconteceu. Na verdade, aconteceu. O lance foi polêmico, mas o impedimento aconteceu. Arbitragem voltando. O Ramon Abate Abel juntamente com o Elton Nunes e Eli Alves. Aí você vendo o goleiro Dida no trabalho de aquecimento para a volta do segundo tempo. O nosso Marcelo Nunes está lá no campo de jogo. Alguma novidade, Marcelo? Daqui a pouco, o nosso Marcelo Nunes trazendo detalhes aí. Enquanto a gente está vendo o trio de arbitragem. Um abraço para o Marcelo Gujomi. Torcida do Tubarão. Comédia. Sibeli Alves, de Menezes. Lucas Mozerli. Temos também o Paulo Guiston. Tubarão, o único time da Cidade Azul com calendário para 2018. Olha a galera aí, ó. Turma do Portão do Alambrado, sei lá. Marcando presença aqui no Augusto Bauer. Luiz Soares dos Santos. Marcelo de Melo Gomes. Reginaldo Saquete. Temos também o Luiz Soares dos Santos. Maurício Brades também está por aqui. Diego César da Silva. Michel Mota Mendes. É a turma que está interagindo no Facebook. A galera aí do Alambrado. Tem um campinho ali sintético. Próximo ao Alambrado, que a galera costuma bater uma bola aí durante a semana. Está voltando a equipe do Brusque. Você está vendo aí o Gustavo Xuxa. Aldair passando ao seu lado. E lá no campo de jogo temos o Marcelo Nunes. Alguma novidade está ao lado do Neguete. É isso, Marcelo Nunes? Isso, Cleitão. Estou chegando com o Neguete por aqui. Neguete, avaliação desse primeiro tempo. Primeiro tempo complicado, né? Com cara de final mesmo, né? Na verdade, eu acho que está um jogo disputado, cara. Eu acho que as duas equipes estão buscando o gol. Está quente, mas a gente tem que aproveitar o fator casa e poder fazer o gol aqui para levar a vontade para lá. A curiosidade que surgiu lá na cabine agora. Quem é que é o irmão mais velho na casa lá? Tu, Rogério, explica essa história aí. Também é questão das idades para a gente. Não, Rogério. Rogério tem 35, eu tenho 30 e ele é o mais velho da casa. Então está certo. Está aí, então. Falou o Neguete, Cleitão. É. Trentinha. Trentinha, trintinha. Trentinha. Renato Semensat, não mexe o Brusque, né, Marcelo? Por enquanto não, Cleitão. Sem mudanças. Sem mudanças. E o Tubarão vem vindo agora. Mas também não vai mudar, não. Pode ter certeza que o Vaguinho gostou do que viu. Dentro da proposta que veio o Tubarão saiu vencedor. O 0x0 para ele aqui é bom resultado. E o Piccoli vai esperar um pouco mais. O time terminou jogando um bom primeiro tempo. Vai esperar um pouquinho mais. Mas a tendência é a gente ter um Brusque mais à frente e o Tubarão mais fechado. Agora deve ter tentado o Vaguinho organizar um contra-ataque para fazer o Dida trabalhar. O Dida pouco trabalhou nesse primeiro tempo. Leandro, estou por aqui com o Leandro Canhoto. Vamos ouvir ele sobre esse primeiro tempo. Uma avaliação dessa partida, Leandro, dessa postura que o Tubarão deve ter agora no segundo tempo, hein? É, foi um jogo bastante disputado. Até por ser uma final, os dois querendo ganhar muito. O jogo está muito duro. Mas agora a gente acertou os detalhes. E aí vamos tentar fazer um a zero para ser com a vitória. Parece que deu uma brisa aqui. Agora vai dar uma melhorada no calor no segundo tempo, hein? Ah, não. O primeiro tempo estava bastante abafado. Estava difícil. Agora deu um ventinho e vai melhorar para as duas aqui. Beleza. Até então, Leandro Canhoto, Cleiton. Legal. Ramon, abate a bel. Olha lá para o relógio. Vai começar o segundo tempo de Brusque 0. O Tubarão também 0. Na decisão da Copa Santa Catarina. Bem lembrado aí pelo Marcelo Nunes, pelo Leandro Canhoto. Tempo aí de uma amenizada, né? O solzinho meio que deu uma sumidinha aí. Mas o ventinho começa a bater porque o calor aqui é muito intenso, realmente. Ramon, abate a bel. Está lá. Dá uma olhada para trás. Espera o ok também do Eli Alves, que é o bandeirinha número 2. Bandeirinha número 1, Elton Nunes. É a nova geração de árbitros do futebol catarinense. Está ali o Edu, no centro do gramado. Atacante que, no jogo contra o Internacional de Lages, brilhou e como brilhou. Vai autorizar. Vamos nessa, seu Ramon. A pita, vai. Assopra, filho. Tudo certo? Beleza. Vamos nessa, então, com o segundo tempo de Brusque e Tubarão, na decisão da Copa Santa Catarina. Adãozinho. Já rolou lá para a Gendias, de calcanhar. Recebeu o Daí. Tem dificuldade para sair jogando. Não, não era o Daí, não. Era o Ronael. Ronael. Lateral esquerdo. Está com a bola. Deixa para a Gendias fazer a cobrança da remessa lateral. Domingo que vem temos um encontro marcado. O que será no domingo, Silveira Gonzalez. Jogo de volta da grande decisão. Recebeu o Gendias. Colocou a bola no chão. Assim como veio Adãozinho, já coloca aqui atrás. Com o Alisson. Abriu na esquerda, ou melhor, na direita, para o Maurício. Bateu na canela do Maurício e a bola foi pela linha de lado. O torcedor fez aquela cara dizendo, assim não, né, filho? Assim derruba. Copa Santa Catarina deste ano, com quatro clubes. Mas a tendência no ano que vem é o convite para os dez times que participam da primeira divisão, mais seis que disputam a Série B do Campeonato Catarinense, né, Renato? Vale vaga para a Copa do Brasil. Como falamos anteriormente, é preparatório para o Campeonato Estadual. Então, como os times da primeira divisão, por exemplo, estão disputando o Sub-23 brasileiro, dá para colocar um time Sub-23 e observar o jogador. É verdade. E é claro, você tendo a oportunidade de acompanhar todos os detalhes aí na tela da Record News. Maurício. Ih, ô Maurício. Ô filho. Não cobrar um lateral direito em casa junto ao torcedor, não tem como não pegar no pé. É zagueiro, está improvisado de lateral, mas tem que cobrar bem o lateral, né? Lembrando que no ano que vem mais uma grande novidade aí na tela da RIC TV. Esse ano já tivemos a transmissão do Carnaval da Passarela Nego Querido. E o Carnaval é exclusividade na RIC TV. Mandando ver no Carnaval, fique ligado também. Alex Nemets. Tem dificuldade, achou o índio. Não conseguiu tocar para o índio, se atrapalhou todo por lá, começa o neguete. Recebeu o Adãozinho. Fez o giro. Levou atrás com o Alisson. Ronael. Adãozinho. Colou para o meio buscando o Adair. Levou o melhor para cima do Alex Nemets. Fez o giro. Acabou conseguindo arremesso lateral. Neguete. Fechou com o Alisson. Tinha tocado para o Eurico na tentativa de chegar lá no Maurício. Melhor para Luan. Com habilidade. Colocou no chão. Rolou para Liel. Luan de novo. Conseguiu espaço. Pode bater com a perna direita. Soltou a bomba por cima do gol. Lance mais bonito até agora, desse segundo tempo. Luan recebeu a bola. Foi de forma individual, de novo no detalhe. Clareou e pensou. Vou arriscar, Renato. Olha, bela jogada, né? Cortou em diagonal. E bateu muito bem na bola. Pouquinho para baixo. Faria um golaço. Botaria no ângulo. Tomara que o segundo tempo seja tudo assim, né, Cleitoni? Bela jogada como foi essa individual do Luan. É você ligado na tela da Record News. Aqui no Facebook também. Giovani Florini. Dá-lhe uma record. Temos o Paulo Gislon também. Danilo Cardoso está por aqui. Grande Danilo. Um abraço. Quem mais? O S.E.L. Machado Della Justina. Nem lateral. Ele sabe cobrar. Está dizendo aqui. É o Wesley, né? Torcedor é espertuoso. É o Wesley. É isso. Não perdoa o erro do adversário dele. Ele sempre perdoa. É verdade. Afasta o Adãozinho. Liga lá na frente com o Jean Dias. Marcos Vinícius aperta na marcação. Não dá espaço. Vai tentando roubar a bola o Jean Dias. Consegue a abertura o Marcos Vinícius. Boa jogada do Alex Demet. Mas no segundo lance não completou o chapéu não. O Ronald. Jean Dias. Bonita finta para cima lá do canhoto. Começa atrás com o Alisson. Você vê o Tubarão todo no campo de defesa. Então, mais do que nunca, vai se defender e tentar contra-atacar. A abertura com o Maurício. Apareceu o Borges. David Souza Vidal. Dali Peixe. Arthur Calegari Renzen. Thiago Wolff. Dali Tubarão. Estou aqui em Sorriso no Mato Grosso. E acompanhando. Galera do Mato Grosso. Aquele abraço na interatividade também na tela da Record. Pedro Cida e Tubarão. Gil Santos. São Paulo na torcida pelo Tubarão. Temos também o Marcelo das Neves. Rapaz, é muita gente acompanhando na tela da Record com a passada da Catarina. Obrigado, gente. Aqui tem o Brusque chegando. Olha o gol pintando. Dá um tapa nela. Sobra com o Gustavo Xuxa. Pode bater. Faz o paredão. A bola sobra com o Edu. Faz o giro. Parou. Não vale mais nada. O Ronato já me cutucava aqui dizendo. Bandeirinha levantou o instrumento. Mas chegou com o perigo. O Edu está na bronca lá, Renato. Vamos acompanhar de novo. E eu acho que foi do Edu. Até aí está tudo valendo. Certo? Cruzamento vem da esquerda. Do Roniel. Bela participação mais uma vez do Gabriel. Até aí está valendo. Certo? Olha o Edu lá dentro. Aí ele sai. Aí o bandeirinha já... O bandeira até durou. Não. Aí não vale. É. De novo aí, Renato. Muito bem. Onde ele está lá. Impedidaço. Lá dentro do gol. Aliás, o Renato. Arbitragem muito boa, hein? Muito boa. Os dois bandeiras. Lances difíceis, hein? Olhando na televisão assim é fácil. Mas a gente não tinha percebido aqui. Foi muito bem o bandeira. Ele está lá para acertar, né? É. Naquela fração de segundos ali. Aquele tumulto. Realmente tem que tomar uma decisão imediata ali. O bandeirinha foi bem nessa o Elton Nunes. Para deixar tudo igual, né? Foi bem o Eli Alves lá do outro lado. No primeiro tempo. E aqui o lance também polêmico. Não tão polêmico assim. Porque estava praticamente dentro do gol. Uma reflexão boa lá o Elton Nunes. Aí vem o Tubarão. Índio domina. Tocou para Marcos Vinícius. O Índio estava lá para receber também. E o Índio não está legal não, hein? Renato? Não. Não está num jogo legal hoje não. O Luan individualmente brilha. Participa bem do jogo. Ele não pôde jogar agora há pouco. Mas o Índio que a gente viu. Fazer grande partida daqueles 3 a 0 lá em Tubarão. Contra esse mesmo Brusque. Hoje. Até agora pelo menos, né? A gente sabe que é um jogador que tem potencial. Há o erro na saída de bola. Adãozinho. Abriu na esquerda. É com o Edu. Tentativa do Eurico. Afasta a zaga. E aí o Luan cometeu a falta para cima do Maurício. O Luan vai lá. Diz que não houve falta. Luan número 7 às costas. Fez sinal. Nananina não, professor. O que é isso? Acompanha de novo no detalhe. Luanzinho vai lá. Empurrou, né? É um empurrãozinho. O cara está no ar. Um toquezinho acaba desequilibrando. Está valorizado. Claro. Não foi parar tanto. Gostam de mergulhar, né? É verdade. É falta para o Brusque fazer a cobrança. O torcedor continua fazendo festa. Torcedor do Tubarão e também do Brusque. Está lá organizada do Brusque Independente. Temos o Neguete por aí para cobrar a falta. Temos o Aldair tomando distância. Ronael está por ali também. O Eurico saiu do lance. Mas realmente está mais ali para o Aldair soltar a bomba, hein? É ele que vai dando aquela corridinha. Com a perna direita, bateu na zaga. Bateu na barreira, foi pela linha de fundo, bateu no Índio. Índio fez a dupla ali do Paredão juntamente com o Jailton. É escanteio para o Brusque. Confirmando aí o desempenho que teve no início do primeiro tempo. Vai pressionando e sempre na bola parada o time do Brusque. Oito minutos do segundo tempo. A rede não balançou no Augusto Bauer. Temperatura mais agradável agora. Agora a dinâmica do jogo está bem melhor que do primeiro tempo. Jean Dias cobra escanteio. A bola vem na área. Olha o gol pintando. Perdeu praticamente dentro do gol, Edu. O Edu teve a bola do jogo. A bola do gol. Não acredita que perde uma grande oportunidade o Edu. De novo no detalhe, ó. Cobrança de escanteio. Passou por todo mundo. E o Edu perdeu esse gol. Ô, Renato, esse gol é aquele gol que não pode perder, Renato. Não, em decisão. É aquele gol da gozação, é. Não, em decisão não pode perder, né. Esse erro... Rapaz. E é o nove, né. Se é um zagueiro que está ali e tal, ele foi com a esquerda ali, ela quicou. Mas esse, Edu, mesmo com o gramado ruim, com o quique irregular, esse não dá para perder. Que oportunidade. Que oportunidade. A melhor do jogo disparado até agora. Se é zagueiro e tenta tirar, ela pode fazer contra. Incrível. Incrível gol que perde o Edu. Aí aquele gol para ficar lamentando, para dar insônia à noite. Olha a jogada que fez o Luan. Rapaz, só foi parado com falta. O Luan fez uma jogada estilo futsal, Renato. Puxou a bola no meio de dois jogadores. É, o cara que mata uma jogada dessa tem que tomar amarelo. Tem. Tem que tomar amarelo. Uma jogada bonita dessa tem que tomar amarelo. Dá uma olhada. Olha só, que beleza de jogada, ó. Jogada consciente. Aquela jogada de salão. Olha só, rapaz. E aí ele puxou. Ele sentiu. Fui humilhado. Não vou deixar da sequência no lance, não. O que é isso? Concordo com você, senhor Renato. Está amarelinho ali no lance. Lá vai o Marcos Vinícius colocar a bola na área. O jogo começa a ficar bom, hein. Um abraço para o pessoal do Sorriso. Continua ligadaço aqui. Sorriso no Mato Grosso. Vamos lá. Marcos Vinícius. Dois homens ali na barreira. Dá o Jean Dias e também o Gustavo Xuxa. Ramon Abate, Abel vai por lá. Orienta ali. Vai colocar a bola na área. Bom momento para o time de Tubarão. O torcedor do Tubarão sente o bom momento aqui no Augusto Bauer. Preocupação do goleiro Dida. Vem bola lá. Deve trabalhar o goleiro Dida. Colocou. Defendeu o goleirão ligado. Rapaz, o paredão funcionou. Foi ligado lá e segurou firme a menina. Dez minutos. Renato Semensete. Segundo tempo, 0 a 0. Ah, é outro jogo, né? O time do Brusque se impõe no jogo agora. Está fazendo o goleiro Gabriel trabalhar bastante. É um jogo muito melhor que no primeiro tempo. Jogadas trabalhadas no meio campo. Esse aí o Jean Dias. Participação destacada. E a arbitragem no nível do jogo muito bem. Ramon Abate Abel, Elton Nunes e Eli Alves. Da nova geração aí do quadro da Federação Catarinense de Futebol. Aí o Bosch vai cobrar arremesso. Eurico de cabeça tirou a bola. Luan. Bom jogador o Luan, hein? Se livrou da marcação e o Eurico fez a falta para cima do Luan. Está apanhando o Luan ainda a partida. Record News na grande decisão da Copa Santa Catarina. A C-Solitec. Há 19 anos formando profissionais de sucesso. 11 minutos. A rede não balançou ainda aqui no Augusto Bal. O torcedor que é gol. E nós também. Vaguinho Dias está conversando ali, ó. O Marcos Vinícius. Vamos, filho. Está dizendo o Vaguinho. Vaguinho Dias. Ex-jogador de Cílio Luz na década de 80, 54 anos de idade. Marcos Vinícius. Afasta a zaga do Brusque. Sobra com o daí. Lançou para Gustavo Xuxa. Bateu na canela. Marcos Vinícius recupera e coloca lá na frente. De segunda a sexta, na tela da Record News. Sempre às 10 horas da noite. Você acompanha o Jornal do Continente. Deixando você bem informado com as últimas informações do dia. E as primeiras do dia seguinte. Tudo isso na tela da Record News. Leandro Canhoto. Lançou para o índio. Olha o gol pintando. Pegou mal na bola. A ideia foi legal, hein? A visão de jogo do Borges também. Há pouco você falou que o índio não está num dia legal, né? Perfeita a observação. Essa bola, normalmente ele acerta. E o camisa 10, né? O Leandro Canhoto meteu uma bola em diagonal. Isso que ele tem que fazer mais. Participar mais do jogo. Melhor oportunidade do Tubarão no jogo. Aquela ali é lance também para bater com a direita, hein, Renato? A bola vem daquele toquezinho, aquele biquinho. Repedimento não valia nada lá na tentativa do... Pois é, o Maurício estava aqui o lateral. Vamos olhar esse lance aí com carinho. Ninguém reclamou, mas pintava na cara do gol, hein? De novo para você. A nossa produção é rápida. Não deixa passar nada. Mas está à frente, né? Muito, né, Renato? Ah, está bem à frente ali. Ele Alves foi bem mais uma vez. Grande Ele Alves. Lá vem o Ronael. Fez o cruzamento. Tentativa lá de chegar a bola no Edu. Afastou lá a zaga com o Jailton. Lembrando que estamos aí também acompanhando. Estamos acompanhando. O jogo lá na ressacada pela Série A. Está 1 a 0, né, Renato? 1 a 0 o gol do Maicon. Ex-seleção brasileira. Duas Copas do Mundo. 1 a 0 para o Havaí. O Havaí está respirando ainda. Luiz Soares do Santos. Está dizendo que não estava não, hein? Não estava impedimento não. Tem bola na área aqui. Jandia, sai da área. Consegue chegar na bola. Levou a melhor para cima do Luan. Torcedor gostou, aplaudiu. Maurício fez o cruzamento. Olha o gol pintando. Defendeu o Gabriel. Gabriel. Por pouco não sobrou para o Aldaí. Está muito bem o Gabriel, hein? Defesa. Ele antecipou muito bem o Edu. Foi lá em cima, ganhou. De novo no detalhe aí, Renato? Olha lá. O Edu ganha. Ganha do zagueiro. Ele muito rápido faz a defesa. É verdade, rapaz. Gabriel, o nome do jogo até agora. Mais uma vez para você. E aquela ali, o Marcos Vinícius, não foi legal na marcação, não, hein? Não, o Marcos Vinícius dormiu. Mérito para o Edu, né? Que foi muito bem. Mas o goleirão foi bem demais, o Gabriel. Outra vez. Mais uma vez vai chegando o Brusque aí com a bola parada, Jandias. Vai cobrar falta pela direita. E aí ficou apenas observando o goleiro Gabriel a bola morrer lentamente pela linha de fundo. Todos os domingos, a Prefeitura de Joinville convida você para a prática de esportes ao ar livre. Atividades ao ar livre na Avenida Herman Leper, das 8h a 1h da tarde. Participe. Mais informações pelo telefone 47, 34, 33, 12, 60. 34, 33, 12, 60. Cleitão. Chegando. Olha o time do Brusque para o Edu. Rapaz, o goleiro Gabriel fez mais uma defesa. Zagueirão, na verdade, apareceu tirando ali. Gabriel foi para fazer a defesa de novo. Tinha passado pelo Edu, Gustavo Xuxa cruzou. É, foi o Jailton. Jailton lá, o zagueiro amigo. Agora dando uma amenizada na situação do Gabriel. Que pressão, hein? É pressão, acorda o torcedor. É escanteio. Sobra para ninguém. Eu estava também de olho acompanhando a informação aqui do sistema de som. Que informava justamente sobre o público e renda. E o Marcelo Nunes tem a informação do público e renda, né, Marcelo? Isso, Cleitão. São 1.505 torcedores para uma renda de 28.945 reais. 1.505 pagantes, 28.905 reais a renda. Bom público, hein, Renato? Bom público, né? Uma tarde do sol espetacular. E aí você vê o público comparecendo, entendendo, né, competição. Muitos jogos do Campeonato Catarinense na primeira divisão, a gente não tem esse público. Então, bom público realmente. Agora eu não tenho dúvida nenhuma, hein? Tubarão, vamos ter pelo menos três vezes mais do que isso, né? É, e já tem o pessoal se manifestando aqui, ó. A Ju Santos, Jailton, zagueirão, verdade. Vive um momento espetacular o Jailton com a camisa aí do Tubarão. Você viu antes ali o técnico Vaguinho Dias. Marco José da Silva. Vai Atlético. É o Clube Atlético Tubarão. Dá-lhe, Gabriel, tá dizendo aqui o Fernando Scubi. Betânia Menezes, vamos já, Jailton. Betânia Menezes continua plugada, dizendo, vai dar aí Tubarão. Cleber Silva, o pato está atrapalhando o jogo do peixe. É a galera interagindo. Leonardo Fleck, bruscão, 2 a 0, bora. Por enquanto tá tudo igual, 0 a 0, viu? 17 minutos do segundo tempo. Parruto foi na bola, mas fez apenas a cobertura lá o Eurico. 17 minutos e ouça o Renato Semensato. Segundo tempo, Renato. Muito bom o segundo tempo. Muito bom o segundo tempo do Brusque, que vai pra cima. Faz o goleiro Gabriel trabalhar bastante. Errou uma saída de bola aqui o Eurico. Um pouco não complicou o time do Brusque, mas busca o resultado. Sabe que é fundamental vencer, mesmo que seja pelo placar mínimo, pra levar uma vantagem na casa do adversário. Domina o jogo e esse é o melhor do jogo. Jean Dias. É, e vai ser pressão e pressão grandiosa. Lá no jogo da volta, hein? Aldair foi dominar a bola aqui, a zaga afastou. Lateral direito, Marcos Vinícius. É mais um escanteio. Vai pressionando o Brusque. Nisso que disse o Renato, que é o gol. Pra ir com uma pequena vantagem para o jogo da volta. Que acontece domingo que vem, no domingo, o Silveira Gonzalez com transmissão, é claro, da Record News e toda a sua equipe marcando presença em Tubarão. É escanteio. Olha o gol pintando. É gol! 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 É gol! Perdeu o segundo embaixo da trave e não dá, não. Eu não quero voltar pra casa com esse beijo na consciência. Jamais! Escanteio cobrado. Ele estava no mesmo lugar onde 5, 7 minutos atrás havia perdido um gol praticamente feito. De novo no detalhe. Cobrança de escanteio. Ele se livrou do Liel. O Liel ficou no meio do caminho. E dessa vez o Edu foi lá e falou, eu não vou vacilar de novo não. Eu vou guardar. É gol do Brusque. 1 a 0, Renato. Bom, primeiro, o artilheiro do time adversário nunca pode estar livre na bola parada. Esse foi o primeiro erro. E o segundo, a gente elogiou até agora o goleiro Gabriel. Mas nessa ele falhou. A bola atravessou toda a pequena área. Ninguém interceptou, nem ele com as mãos. Mérito do Edu, né? Que saiu da marcação e fez o gol. Mas uma falha do goleiro, uma falha coletiva do sistema defensivo do Tubarão. E como falamos, antes do jogo começar. A bola parada no gramado ruim faz a diferença. E é no escanteio que o Brusque chega e faz justiça no placar ao que produziu até agora, nesse segundo tempo. E o Gendias vai lá, empolgado, bateu com a perna esquerda, passou por fora. Passou ao lado da meta do goleiro Gabriel. Leiton. Diga, Marcelo. Oitavo gol do Edu na Copa Santa Catarina. Ele que agora se isola na artilharia da competição, né? Começou a rodada aí com sete gols ao lado do Rafael do Joinville. Agora tem oito gols isolados na artilharia do Brusque. A informação de Marcelo Nunes. A galera está empolgada, mas olha o Tubarão. O Tubarão não vai deixar barato, hein? O Tubarão aí vai partir para cima. O técnico Vaguinho Dias está ali, já observando a possível mudança. E tem um jogo da volta ainda. E o Tubarão lá é muito perigoso. E aliás, o Tubarão lá, Renato, meteu 3 a 0 no time do Brusque. Quando se enfrentaram lá na fase inicial da Copa Santa Catarina. Agora o intervalo. O Brusque veio com uma postura corajosa, indo para cima, se arriscando, criando oportunidades. E o Tubarão limitou-se apenas a se defender. Foi sendo pressionado, pressionado. O gol já poderia ter saído naquele lance muito parecido com esse, que o Edu perdeu. E na segunda vez ele acabou finalizando. Pelo que produziu nesse segundo tempo, é melhor o time do Brusque e merece 1 a 0. E o Edu que está saindo ali na maca, né, o Marcelo Nunes? Isso, saiu para atendimento ali, Cleiton. Está conversando com o doutor André, que é o médico aqui do Brusque. Agora levanta da maca ali, vamos ver se vai dar para o goleador seguir no jogo. O pessoal está dizendo aqui, ó, o Vaguinho, vamos mexer, vamos. É a opinião da Josi Linhares, que está plugada aqui no Facebook. Todos os jogadores do Tubarão aquecendo. Ó, quem sabe vem mudança por aí. Fernando Gil correu agora lá, pelo jeito vai chamar algum atleta ali dos reservas do Tubarão. Aliás, o Fernando Gil está bem aí na comissão técnica, o Vaguinho, hein? Grande profissional o Fernando Gil. É, está na hora de mexer realmente o Vaguinho, né, Renato? E vai mexer, está vindo por aí, ó. Tem que mudar, sim. Vai mexer. Ele está com os dois meias, participando muito pouco, você já frisou anteriormente. Muito mal na partida também o índio, então tem que mudar. E o Brusque também vai mudar. É mudança no Brusque, é mudança no Tubarão. Não vai dar para o Edu? Ah, não, o Edu está voltando aqui, rapaz. Está voltando, Cleiton. É o Edu que está voltando aqui, ó. Eu sei que era a mudança, mas era o nosso glorioso Edu. Depois de fazer o gol do jogo, o cara volta nem se for de cadeira de rodas. É. Quer se consagrar, né, Renato? Claro. Quem é que vai entrar aí no Tubarão, Marcelo? Já confirmo para ti, Cleiton. Não tirou o coletezinho ainda, né? Recebeu, Luan. Vai entrar o Everton, Cleiton. Everton. Everton, camisa 17. Tá, vai, Luan. Tentou tabelar lá com o índio. Dá uma contra-ataque do Brusque. Recebeu o Jean Dias. O torcedor grita. Toca na direita. O Gustavo Xuxa está ali. Foi para ele. Passe para o Aldair. Levou a melhor para cima do Jailton. O torcedor pede. Toca logo, filho. Toca logo. Tocou para Jean. O torcedor quer que o Edu entre em campo. Entrou. Jean Dias. Ameaçou um cruzamento. Rifou a bola. Uma pedalada estilo Robinho. Muito tempo atrás, claro. Opa, o torcedor gostou. E aí se empolgou. Tocou. Para ninguém mesmo assim consegue escanteio. Bateu, marco os inícios. Morreu pela linha de fundo. Qual é a camisa do nosso glorioso Everton? Camisa número 17 para o Everton. 17, Everton. Agora o quarto árbitro ali, o Éder Alexandre, está subindo a placa. Daqui a pouquinho a gente já tem a confirmação de quem sai, Cleiton. Ele é meia, né? É meia. Sai o camisa número 5. Sai o Liel. Sai o Liel com a 5. Liel com a 5. Entra o 17, Everton. O Everton é volante. Troca um volante por outro. Como a gente diz lá no interior de São Paulo, o Everton é um volante que tem bastante mardade no coração, viu, Cleiton? Chega junto. É mais um escanteio. Foi daí que saiu o gol, hein? O gol do Brusque. Cobrança fechadinha. Muita reclamação lá, mas a bola bateu no atleta do Brusque e realmente morreu. De novo aí no detalhe, ó. É. Última a tocar na bola realmente foi o atleta lá do Brusque, o Ronael. Ó a galera da Alambrada aí, ó. Torcedor do Brusque que não arreda o pé do Augusto Bauer. Mesmo com o sol na lata. Rapaziada tomando muito líquido, pra não dizer outra coisa. Aliás, a liberação da cerveja pode voltar no catarinense do ano que vem, né, Renato Semessati? Existe aí um trabalho pra que isso aconteça, né? Pode e deve, viu, Cleiton? Acho que deve. Neguete no susto, apertou o índio. Marcos Vinícius apertou também pra roubar a bola. Foi legal agora a zaga do Brusque. Dominou Leandro Canhoto no peito, colocou a bola no chão, buscou espaço, fez o giro. Levou a melhor pra cima do Ronael. Já abriu com o Marcos Vinícius, embola na área, para índio de cabeça, passa por ele. Maurício apenas observa a bola morrer pela linha de lado. Arremesso lateral para o Brusque. 1 a 0, Renato Semessati vence o Brusque. Agora mudou a postura, ó. Você vê o Atlético, o Tubarão, perdão, você vê o Tubarão marcando mais à frente, né? Tentando evitar a saída de bola do time do Brusque com facilidade. Precisou tomar o gol pra acordar o jogo. Agora tenta equilibrar o jogo. Mas quem vai se expor ao contra-ataque agora é o time do Tubarão, que tem agora a bola parada, a oportunidade. Assim como tomou o gol de bola parada, tem uma bola parada agora pra tentar igualar o placar. Arthur Sela, tá por aqui também, não desiste não, vamos lá. Jusciane Fischer Costa, vamos Brusque. E aqui tem o Tubarão. Leandro Canhoto vai cobrar a falta. Torcedor do Tubarão tá lá empolgado lá, ó. Você percebe de fundo lá o batalhão, garra a tricoloura. Leandro Canhoto vai colocar a bola na área. Ramon Abate Abel tá fiscalizando a turma lá do possível, agarra a garra, tá conversando com o Jailton e com o Neguete também. Olha aí, ó. Imagem fechadinha de Jailton e Neguete. Sai do lanço Jailton. Jailton que é um dos artilheiros, o artilheiro do Tubarão na Copa Santa Catarina. Bola na área, olha o gol pintando. Tá lá dentro, é gol! Everton! Gol! Gol do Tubarão! O moço havia acabado de entrar. Após uma indecisão monstro da zaga do Brusque. A bola sobrou com Everton, que mesmo caído, colocou ela no fundo da rede. De novo no detalhe pra você na Copa Santa Catarina. Exclusividade na Record News. Uma falha monstro da zaga do Brusque. E sobrou com Everton, que havia acabado de entrar. É aquela história, aquela mudança, que acaba dando certo. Everton deixa tudo igual na Bustubauer. 1x1, Renato. Bola parada lá, bola parada cá. Falha total da defesa do Brusque. Alguém tropeça ali, cai. E na marcação individual, o Alisson estava marcando o Everton. Não conseguiu acompanhar. O Everton girou em cima dele na bola espirrada e faz 1x1. Mais sorte que juízo pro Tubarão, viu, Cleiton? 1x1, o jogo fica bom, Renato. Agora sim. Os gols saíram na decisão da Copa Santa Catarina. Foi pra alegrar o torcedor do Tubarão. Que você viu ali, na comemoração do Everton. A galera junto, juntinho dele ali. E o pessoal já começa a se manifestar aqui, ó. Cleber Silva, vamos peixe. Lula Reis, Brusque. Mexendo o Brusque. E tá mexendo o Brusque? É, vamos lá, confirma aí. Entrada do camisa 18, Jefferson. Pra saída do zagueirão 3, Alisson. Vai pro todo lado o pico ali, hein? Ele traz o Maurício pra zagueiro, que é a posição de origem. Vai colocar, ó, provavelmente um volante ali de lateral. E traz o mais um jogador pra forçar lá o ataque. Tá ficando bom o negócio aqui no Augusto Bal, hein? É a decisão da Copa Santa Catarina. A decisão tem que ter gol, meu amigo. Tem que ter gol. Dois já saíram aqui, um de cada lado. É apenas o começo, hein? Domingo que vem vai ter muito, muito mais emoção pra você no domingo, Silveira Gonzalez. Alô, galera de Tubarão. Aquela recepção maravilhosa que tivemos na primeira fase da Copa Santa Catarina. Torcedor do Tubarão, torcedor apaixonado. Tubarão muito vivo no jogo. Um bom resultado pro Tubarão esse empate, hein, Renato? Persistindo, claro. Ótimo resultado, principalmente, Cleio, pelo futebol apresentado nesse segundo tempo. Então, isso mudou muito, né? Tomou o gol, mudou a postura. Encontrou o gol na bola parada, mas faz parte do jogo. Foi competente pra fazer o gol. Em produtividade, o Tubarão só chegou nesta bola parada. Mas você tem que ter competência também. Teve competência e por isso buscou o empate. Agora, como a história do futebol é impressionante, né? O que tem de atleta que entra e guarda é uma grandeza, né? É por isso que o futebol é... O futebol é apaixonante em todo lugar. Aí você tem duas teorias, né? Ou o técnico mexeu muito bem ou escalou muito mal. Boa, Renato. Agora, se depender do Kleber Silva, vaguinho seleção. Vaguinho seleção. Entusiasmado, Kleber Silva. É, rapaz. É bom treinador. Cara humilde também, dá pra ver que é de boa índole, né? Batalhador aí do futebol. Bastante rodado também no interior de São Paulo. Como você frisou, fez um belíssimo trabalho no Inter de Lages. E a rede social bombando aqui, hein, Renato? 604, hein? Alô, galera! Obrigado pela audiência. Que é muito bom, hein? É demais a interatividade através da rede social. E você na TV também, acompanhando em HD. Por exemplo, aqui em Brusque, 2.1. Em Florianópolis, 6.1. Temos em Tubarão também. Tô vendo o Fernando Gil dar um pique aqui do outro lado? Vai ter mais uma mudança aí o time de Tubarão, já, já. Já deu um pique aqui o Fernando Gil, já, já tem mudança por aí na equipe do Atlético Tubarão. O nosso Marcelo Nunes vai comentar e vai informar também. Vem com a mesa 18. É o Romarinho. Daqui a pouco entrando em campo, viu? 18, Romarinho. É, o Romarinho chegando por aí daqui a pouco. Atacante pela numeração, né? Exatamente, Cleiton. Vai apostar nada de fechar não o Vaguinho, que é o time ofensivo, Renato. Com esse nome só pode ser atacante. O Romarinho só pode ser atacante. O jogador caído lá, o Ramon parou o jogo. Vamos aproveitar para dizer o seguinte. O Romarinho é um atacante de mais velocidade. Vai apostar muito no contra-ataque agora o Vaguinho. E o Brusque não tem alternativa, né, Cleiton? Nesses 15 minutos finais vai ter que se lançar o ataque para tentar chegar o gol e levar uma vantagem mínima para Tubarão. Agora o jogo voltou a ficar muito interessante para o Tubarão. Está caído lá o Lucas Costa. Diga, Marcelo. Romarinho, 23 anos, indo internacional de Porto Alegre. Opa. E você revendo aí o lance. Onde o Lucas Costa acabou sentindo. Fui tirar a bola, senti o Lucas Costa. Está sendo atendido fora do gramado. Aí no detalhe para você. A galera participando. Kleber Maçaneiro. Temos aqui também o Bruno Pires Teixeira. Luiz Fernando Emerick. Murilo Mendes Dias. Joanilson Malati. Eduardo Eurix Bernardo. Também está por aqui. Obrigado pela audiência, galera. Está demais. O Facebook está bombando. Está bombando e muito aqui, Renato. O Facebook está com uma audiência incrível. Obrigado, galera. Com certeza essa audiência vai ser repetida no próximo final de semana. Um programa diferente. Copa Santa Catarina. Valorizando o esporte e o futebol da nossa terra, hein? Tivemos a Série B. Copa Santa Catarina. Tivemos o basquete. A RIC TV vai mostrar com exclusividade a transmissão do Carnaval de 2018. Direto da Passarela do Samba Nego, querido. Leiton, sai o camisa 10, sai o Leandro Canhoto. Curiosamente, ele quer a revelação do Grêmio para a entrada do Romarinho com a 18, revelação do Internacional. Hoje, ambos defendendo o clube atlético Tubarão. Informações do Marcelo Nunes. Vira lá, Renato. Muda a característica, né? O Romarinho jogador mais atacante, né? O Leandro é um meia, aquele meia estilo clássico. A alteração interessante do Vaguinho Dias é quem está pensando em fazer gol, né? Você põe o Romarinho e você está pensando em atacar, em fazer gol. Então, interessante aí a proposta do Tubarão. Se ele fosse colocar um volante, ele ia dizer, vai trancar o time. Mas não foi nada disso. Dominou. Vem chegando com o Gustavo Xuxa. Fez o cruzamento para ninguém. Na primeira tentativa do Jefferson, camisa 18, tocando ali para o Gustavo Xuxa. De novo no detalhe para você, ó. Jefferson, Gustavo Xuxa, pegou mal na bola, mas assustou lá o goleiro Gabriel. 33 minutos. Record News na grande decisão da Copa Santa Catarina. Acessoritec, há 19 anos formando profissionais de sucesso. Rangel Barreto, top a transmissão da Record. Obrigado, Arthur Sela. Vamos virar. Jefferson Júnior, aqui de São Paulo, assistindo e torcendo para o Tubarão. Obrigado, galera. Vamos compartilhar esse vídeo aí. Já temos mais de 136 compartilhamentos, hein? É muita gente. Obrigado. De coração. Betânia Menezes, Júlio Rondinelli e a equipe do Tubarão estão de parabéns. Júlio Rondinelli que pertence àquela nova safra também de dirigentes, né, Renato? Está buscando seu lugar ao sol aí o nosso glorioso Júlio Rondinelli. Lá vem o Tubarão, recebeu o Romarinho. Foi fazer o passe, errou. Marcos Vinicius tenta consertar. Sobra com o Ronael. Liga lá na frente com o Aldair. Perdeu o tempo da bola. Maurício lançou para o Aldair. O Edu está pedindo o cruzamento para ele. Tira o Borges de cabeça. Torcedor aplaude na boa chegada do Brusque pelo lado esquerdo. Aí o Borges no detalhe para você. É escanteio. Mais uma vez, ó. Ronael, bonita triangulação. Lançou para o Aldair. Marcos Vinicius foi na marcação. E o Borges acabou tirando de cabeça. Escanteio já cobrado com o Jean Dias. Neguete foi dar de calcanhar lá. Não era o Jean Dias, não. O Jefferson. Ele que entrou agora. Arremesso lateral. Colocou para o Neguete. Tentou lá jogar a bola de cabeça para a área. Borges afasta. Sobra com o Adãozinho. Bonito. Matou no peito. Deixou com o Jean Dias. Colocou. Aldair. Tenta fazer um chapéu. Não. Bateu na cadela. Menos. Menos, Aldair. Menos. Menos. Trinta e cinco minutos. Renato Semensat. Trinta e cinco. O jogo totalmente aberto agora. E com essa proposta aí. A velocidade em cima do Romarinho. O Brusque indo para cima. Tudo aberto, Cleiton. Não dá para dizer que o empate é resultado definitivo, não. Tem muito jogo ainda. Mais de dez minutos pela frente. E agora com o cansaço e tudo mais. Os espaços vão aparecendo. Decisão na Copa Santa Catarina na tela da Record News. Catarina Borges está por aqui. A Catarina. Temos também o Rael Rodrigues, Acriano, acompanhando aí a nossa transmissão. Silvia Gomes. Mariana Jacques. Dia três, domingo. Vamos lotar aí o Domingo Silveira Gonzalez. E a gente vai estar lá, hein? A gente vai estar lá contando essa história para você e com toda a nossa equipe. Um a um é o placar. Trinta e seis minutos no segundo tempo. Aí o Borges para você no detalhe. Vai colocar lá dentro da área essa bola. O Índio tenta se livrar da marcação para fazer o domínio. Não consegue nem chegar na menina. Mais um arremesso lateral para o Borges. O jogo dá uma puxada no freio de mão. Já já o Renato comenta. Luan. Toca para o Borges. Tabelou, tabelou com ninguém. Calor, né, Cleiton? Pelo tempo. Foi disputado em base de muito calor. Temperatura muito alta. Muita correria, né? Pouco toque de bola. Muita correria, muita bola esticada. O cansaço bateu agora. O jogo diminuiu de ritmo. E por isso aparecem os espaços. Quatro times participando ou participaram da Copa Santa Catarina desse ano. O Internacional, o Joinville. Pensei que o Joinville ia chegar na final. Deu uma puxada lá no freio de mão na fase decisiva. Colocou o Julian Tobar aí, o técnico sub-20. Joinville está pensando realmente no calendário, no campeonato catarinense do ano que vem. Nesse ano terrível para o Jack, né? Principalmente na parte financeira, né? A parte financeira esse ano realmente do Joinville foi um caos total, né? E ficamos aí na torcida para que o Joinville volte a ser aquele Joinville. Não do passado, Joinville da história recente que chegou a seriado campeonato nacional, né, Renato? Sem dúvida alguma. Aliás, esse ano foi desastroso. Dentro e fora do campo, né? Dentro, não conseguindo sair de uma Série C. Aliás, nem se classicou entre os oito para ir para o mata-mata da Série C. E fora de campo, caos total. Reflexo da campanha desastrosa do ano passado. Um abraço para a torcida BGT, hein? Torcida BGT. Está aqui acompanhando a transmissão também da Record News no nosso Face. Você em qualquer lugar do planeta, seja bem-vindo aí. A gente sabe que tem muita gente que acompanha no exterior também aquele abraço. Gustavo Xuxa, cobrou o arremesso. Volta com ele. Vai fazer o cruzamento para ninguém. Afasta a zaga de cabeça. Jailton e Marcos Vinícius. Volta e segura firme o goleiro Gabriel. De segunda a sexta, na tela da Record News. Dez horas da noite, você acompanha o Jornal do Continente. Enquanto o nosso Dinomontês apresenta o balanço geral bem cedinho na RIC TV, o Alexandre Mendonça está lá apresentando o balanço. Ou melhor, o Jornal do Continente com toda a sua competência. Alexandre José, grande Alexandre José, profissional do mais alto gabarito. Estamos juntos, Alexandre. Da RIC TV de Blumenau, grande Alexandre José. Um abraço ao pessoal de Blumenau também. Os nossos companheiros de trabalho. Vai ter, já já para você, mais uma passada aí na nossa página. Do Facebook. Está bem, Brusque? Jefferson. Torcedor grita, solta a bola, filho. Sobra com o Maurício. Inverta a jogada com o Neguete. Não gostou não, hein? Torcedor quer o time para frente, quer a vitória. Levanta a cabeça o Neguete. Que é isso? Torcedor não gosta nem um pouco. E recua lá atrás do goleiro de Ida. E tem que reclamar, assim o jogo fica feio. Recado da Prefeitura de Joinville para você. Todos os domingos, atividades ao ar livre. Na Avenida Herman Leper. Das 8h a 1h da tarde. Participe. Informações no telefone 4734331260. 40 minutos. Tudo igual a 1, Renato. Jogo bom. Segundo tempo, muito melhor do que o primeiro. Agora, como você falou, bateu o cansaço. Acho que mais time do Brusque, né? Correu mais. Está com dificuldade. Não consegue fazer jogada de penetração. Tem a bola, tem a bola, mas... Opa! Aí! Ô, não maltrata a menina. Ô, Maurício. Não maltrata a menina. Aliás, o Marcelo Nunes fez questão de mostrar a bola antes do jogo, né, Marcelo? É, a bola dourada, né? Bola dourada, bonita. Pô, aquela bola que todo mundo quer, né? Dá vontade de levar para casa. E aí vai o Maurício, faz isso aí, ó. É o Cleiton. Foi engraçado. Ô, Maurício. Opa, olha aí agora. Ai! Ai! Ai, ai, ai! O Marcelo Nunes pegou a bola, mas excesso de força é falta. Cartão vermelho. Cartão vermelho para quem? Para o Maurício. 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 Não, ele não tinha amarelo. Ele tomou... Expulsão direta. Ele deu expulsão direta? Olha só. Ou foi amarelo o seguinte? Foi o segundo amarelo, segundo amarelo. Segundo amarelo, Renato. Aí sim. Isso. Ô, ele tomou amarelo, reclamou, tomou amarelo novamente. Eu garanto que ele vai lamentar mais pela rabada. Embora do que pela expulsão. Ficou fora da final, né? Pois é. Aliás, um desfoque para o Brusque. O Maurício é o zagueiro que jogava do lateral direito porque o Carlos Alberto está machucado e o João Carlos está machucado. Agora pede o cara que jogava na função ali. Que baita prejuízo para o Brusque. Leiton. Diga lá. Eu estava acompanhando ele de perto aqui quando ele errou na bola. O olhar dele foi sensacional, né? Aquela expressão assim, putz, fiz lambança. Foi bem isso que deu de perceber na falha do Maurício aqui. E o Brusque mexeu. Saiu o Edu com a camisa número 9 para a entrada do 15, Juan. Jogador do meio campo, volante. É. Tem que fazer alguma coisa o Piccolo, né? Para amenizar um pouco aí a situação. É. A alteração é para não perder o jogo, né? Porque tem que tirar um atacante, pega o que está mais desgastado, não é um jogador de velocidade. Vai fazer duas linhas de quatro, deixar o Aldair na frente e recompõe ali o seu sistema defensivo com a entrada do Juan. Vai ter alteração também no Tubarão, número 20. Saiu o camisa número 7, Luan, para a entrada do camisa 20, Diego e Gino. Diego e Gino. E Gino. 20, Diego e Gino. Poderia deixar só Diego, não. Concordo. Diego e Gino, número 20. Ele que é atacante natural de Salvador, na Bahia, vem do futebol de Hong Kong. Ô, louco, mano. Esse estava longe, hein? Ô, estava ali do outro lado. Pertinho, pertinho. Fuso horário tremendo. Nada que uns dois dias de viagem, assim, de avião, chegue lá, né? 43 minutos, ô, Renato. O lance de infelicidade ali do Maurício, arravado em bola, acontece. É. Mas o prejuízo foi grande, né? Nervoso, né? Normal, nervoso, o torcedor cobrando, aí deu uma rabada em bola, aí o torcedor vaiou, ele veio com força excessiva, mas não para tomar o vermelho. Aí tomou o amarelo, reclamou, tomou o novo amarelo, aí deixou o time na mão para esse e para o jogo de domingo. O jogador tem que ter a noção do seguinte, o jogo tem 180 minutos, está só 1x1, né? Está tudo aberto para a decisão, mas não. Mais um desfalque aí que vai para a conta do Brusque, né? O Brusque que já tem vários desfalques nessa sequência de Copinha, né? E a Elô está dando uma cornetada aqui nesse nobre narrador, é verdade. E Gino é sobrenome, é verdade. Então, sobrenome, um pouco incomum, né? E Gino, Diego e Gino, número 20. Tem a ficha completa dele aqui, viu, Cleiton? Diego e Gino, nascimento. Está aí, retificado. Diego e Gino já em campo. O Renato Semessati com esse resultado, o Tubarão lá joga. Tem que ganhar o jogo. Tem que ganhar o jogo, vitória simples, né? Tem que ganhar o jogo para ser campeão. Está tudo aberto, está tudo aberto. O Dalvan está na Itália, acompanhando, já que estamos falando aí, falou na... O Leão? Dalvan. Então. O Leão que você fala, o cantor, né? É. Da dupla Dudu que Dalvan. Isso. Massa falida, espinheira danada, né? É, a dupla do passado fez muito sucesso. Eu lembro, rapaz, eu lembro. É o Dalvan. O Dalvan que depois ficou sozinho, né? O Leão da Música Sertaneja, me lembro. Ele usava com baita cabeleira, né? Isso. Isso é antigo, hein? O Dalvan está na Itália, acompanhando a gente. Valeu, Dalvan, um abraço. Júlio César continua por aqui. Está tudo em aberto ainda, hein? Brusque já faturou o título da competição em quatro oportunidades. Tubarão lutando aí. O Tubarão que voltou à primeira divisão. Se mandeve na elite do futebol catarinense. Com o calendário bastante cheio. E vamos a 48. Confirma, Marcelo Nunes? Confirmadíssimo. Três minutos de acréscimo. Acaba de subir aí a placa com os acréscimos desse segundo tempo. Já viramos aí, ou pelo menos chegamos à casa dos 45 minutos. Eu ouço o Renato Semensati. Olha, a tendência agora é o Tubarão muito contente com o 1x1. Veio com a proposta de não perder aqui. Vai, Naclei. Lá vem o Diego e Gino. Bola na área. Era para Romarinho deixar a bola morrer pela linha de fundo do goleiro Dida. Complete, Renato. O Tubarão muito contente com o ponto que vai levando, né? Decidir em casa. Jogando por uma vitória simples. Não vai se expor. O Brusque com 1x1. O Brusque com 1x1, evidentemente. Também sabe que não pode se expor. Está ruim empatando, mas não pode perder. Porque se perder em casa fica uma situação muito complicada. O torcedor está aí participando, interagindo. Matheus Passarella. Temos o Garbeloto Balanças Edilon. Sou de Tubarão, mas sou Leão. Vamos, Brusque. Rafael Ferradinho, bela transmissão. Edmar Alves. Temos também a participação aqui de quem mais? Do Juliano Maletti. Silvia Gomes de Farias. Valmir Pacheco Ambrósio. Pessoal que continua chegando aqui no nosso Facebook. Obrigado pelo carinho de todos. Domingo que vem tem mais, hein? Ah, como tem. Aqui tem o Everton que fez o gol de empate do Tubarão. Tocou para Alex Nemets. Dominou a bola. Deixa com o Marcos Vinícius. Devolve para Alex Nemets. De novo o Marcos Vinícius. Levantou a cabeça. Olha o gol pintando. A bola entrou. Gol. Contra. Gol. Do Tubarão. O gol da virada. Vibra muito o técnico Vaguinho Dias. Me pareceu que teve desvio antes da bola entrar. Daqui a pouco a confirmação. Vibra o torcedor do Tubarão. Fez o cruzamento e a bola acabou indo contra. De novo no detalhe para você, ó. Recebeu o Marcos Vinícius. Que infelicidade, Eurico. Eurico, camisa número 5. Olha a preocupação do boleiro Dias. A princípio vinha até que fácil. E aí o Eurico jogando contra o patrimônio. Acabou cometendo o gol contra. Gol da virada do Tubarão, Renato. Gol da virada do Tubarão. Que com um a mais. Colocou o atacante. Colocou o Engino. Já tinha colocado o Romarinho. Agora, contou com a sorte. Mas aonde é que nasceu esse gol? Na expulsão do Maurício. Porque aí o Eurico foi jogar ali improvisado na função. Acabou tendo infelicidade. Então no 11 contra 11 a história seria outra. Mas o jogador perdeu a cabeça. E deixou o time na mão. E o Dida vai para a área lá. Para cabecear. Pelo menos está pedindo para o treinador. E aqui o torcedor já está indo embora. O torcedor já está indo embora. Leiton. 48. Mais um minuto, é isso? Mais um minuto. E na comemoração, o Maranhão. Atacante da equipe do Tubarão. Acabou tomando cartão amarelo. Ele que está no banco de reservas. Se empolgou. Entrou no campo aqui. O Elton Nunes viu. E deu o cartão amarelo para ele. E teve um amarelo lá também. Você pode confirmar no bolo que teve lá. Nesse último lance da partida. Já confirma o pratico, Leiton. Rapaz, a vibração. Deu vermelho. Ele deu vermelho. É a informação que chega, hein, Marcelo Nunes. Confirma para a gente aí. Ele deu vermelho. Conta a vibração do time do Tubarão. E não poderia ser diferente. Tem expulso aqui no Tubarão. É o Everton, me parece. Marcos Vinícius, né? Ah, Marcos Vinícius. Mas já tinha amarelo. Já tinha amarelo. Marcos Vinícius, ele mesmo. Isso, Marcos Vinícius. Tem amarelo no primeiro tempo. O Vaguinho está lá, conversa com ele. Está dando uma dura. Saiu soltando, cobras e largados. Exatamente. Vem bola na área. Passou por cima da meta do goleiro Gabriel. Quando termina o jogo. Emoção não faltou. Na primeira partida da grande decisão da Copa Santa Catarina. Gol nos acréscimos. Gol contra. Duas expulsões. É o futebol. É a Copa Santa Catarina. A vibração de toda a comissão técnica do Tubarão. A torcida do Tubarão também se manifestando aqui nas redes sociais. Leitão. Tubarão 2x1. Para cima do Brusque, Marcelo Nunes. Vamos ouvir o técnico Vaguinho Dias aqui. Que vitória, hein? Conquistada com muita raça. É um jogo muito equilibrado. E o Tubarão agora sai com uma grande vantagem para o jogo de volta, né, Vaguinho? Não tenha dúvidas. Nós sabíamos a dificuldade, sabíamos a qualidade do Brusque. Sabíamos a bola parada no Edu. Um vacilo, tomamos o gol, mas tivemos forças para virar. Acho que nós demos uma grande demonstração de futebol. Uma grande demonstração de uma equipe que merecia estar na final. E que vai buscar realmente o título agora da Copa. Então, técnico Vaguinho Dias, Cleiton. Vamos tentar chegar alguém do Brusque aqui. Já te chamo. Legal. Está aí o Marcelo Nunes em cima do lance. Renato. Olha a festa aí, ó. A festa do torcedor do Tubarão. Não poderia ser diferente, hein, Renato? Sete ônibus. É a informação que a gente tem. E essa virada aí nos acréscimos, ô, Renato? Não dá para culpar o Eurico também, não? Não. Ali foi uma contingência. Ali o time ficou na mão. O jogador foi expulso de forma ingênua, né? Irresponsável até. E aí ele foi posicionado ali, foi cortar a bola. E teve a infelicidade de fazer o gol contra, né? Numa decisão de 90 minutos, Cleiton. Você não pode dar uma bobeira dessa como deu o Maurício. Vai lá, Marcelo Nunes. Tem convidado aí contigo, é isso? Ele está chegando aqui já, ele está só colocando a camisa, né? O Ronael, já vamos bater um papinho com ele aqui. Vai lá, vai lá. Até porque não, os patrocinadores pagam da equipe do Brusque e querem aparecer. Ah, com certeza. Enquanto o torcedor do Tubarão faz festa lá atrás. Tubarão fazendo festa, os jogadores também. Vamos lá com o Ronael. Vamos lá. Está chegando aqui o Ronael. Ronael, o que aconteceu nesse último momento, principalmente nessa parte final de jogo aí? Em que vacilo do Brusque, hein? Detalhes, né? Detalhes que a gente já vinha falando há um bom tempo. Infelizmente aconteceu. Sabemos que tem dois jogos. Nossa equipe suportou bem o jogo. Estávamos indo bem até por alguns vacilos. Infelizmente, ocorreu a derrota hoje. Mas temos outro jogo e temos que manter a cabeça erguida. Porque assim como eles ganharam aqui dentro da nossa casa, a gente também tem condição de fazer um bom jogo também, ganhar fora e conseguir esse título. Esse é o seu pensamento durante a semana, né? E lá que o Brusque tem condições de conseguir esse título fora, né? Sem dúvida. Nossa equipe também é uma equipe que atua bem fora de casa. Um gramado também que oferece condições melhores de trabalhar a bola. Então, vamos sem dúvida trabalhar fora durante a semana e focar nesse jogo. Porque vai ser de suma importância para a gente conquistar esse título. Tá certo. Então, lateral Ronael, Cleiton, na tela da Record News. Enquanto o grupo do Tubarão vai deixando o campo animado, né? Feliz da vida com essa vitória. Valeu, Marcelo. Obrigado pela participação, Marcelo. Valeu, Cleiton. Grande abraço. Até a próxima. Se venda aí até a próxima, jovem. Se venda aí a festa da torcida do Tubarão. Renato, valeu, Renato. Foi apenas o primeiro capítulo dessa história. Semana que vem tem mais, hein, Renato? E o Tubarão próximo da conquista. Valeu, Cleiton. Sem dúvida alguma. Deu um grande passo. Dá para dizer o seguinte. Botou a mão na taça e o pé ali na vaga. Só que tem 90 minutos pela frente. Não está nada decidido, não. Legal. Obrigado pela sua audiência. Você em casa acompanhando aí mais um show de transmissão da Record News. Em nome de toda a equipe desejo a você um bom início de semana. E até domingo que vem. Hoje deu Tubarão. Dois a um para cima do Brusque. Domingo que vem tem mais. Aí estaremos em Tubarão no Domingos Oliveira Gonzalez. Sabe por quê? Porque Copa Santa Catarina é na Record News. Um grande abraço a todos. Dois. Dois. Obrigado.